Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, se é que você me entende, né? Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal que a minha e do que a sua, não é pequeno mandíbula. É verdade, hoje em especial. Temos uma lenda aqui, cara, queria muito conversar com o Thunderbird, faz tempo que eu falei com ele, graças a Deus, agora estamos liberados, porque somos vacinados, graças a Deus. Não, graças a ciência. A ciência também, né? A deus ciência, ao deus ciência. Ao deus ciência. Ao deus ciência, né? Uma coisa, é, um deus que controla a ciência. É, sim, chama cientista, né? Cientista, exatamente. Ele tem um, ele faz milagres, que são as receitas, né? Os remédios. Descobrimentos. Exatamente. É verdade. Mas durante muito tempo, cara, se for pensar os caras da tribo, os caras lá que faziam os negócios, era meio deus os caras, tinha contato com o divino. Como o cara me dá uma planta... Sacerdotes. É, como o cara me dá uma planta e eu fico bom. Já parou pra pensar, sabe as maniçobas? Sabe o que é maniçoba, né? Você sabe o que é maniçoba? Tem que cozinhar, né? Tem que cozinhar sete dias. Ou acho que oito dias. Oito dias. Ah, eu sei. Sabe? Oito dias, senão a pessoa morre. Mas como é que descobriram isso? Cozinharam um dia, morreu. Morreu. Mais um dia. É, é, é. É muita vontade de comer o negócio. Morreu de novo. Morreu de novo. Até chegar o oitavo dia de cozinha. Pelo menos sete pessoas. Descobri que tava tudo bem. Morreu muita gente, viu, cara? Morreu. Pelo menos sete pessoas morreram. É muita vontade de comer maniçoba. Mas é delicioso, mas... É bom, cara. Muito bom, né? É de Belém, né? Comi em Belém. Belém do Pará. Comi pastezinhos de maniçoba. Eu falei, oito dias? E o cara falou, garantido. Falei, então me dá aqui. E eu falei, muito bom. Aquela coisa de rei, né? Come você primeiro. É isso, é o provador. É o provador, né? Mas antes de falar aqui com o Thunder Bunny, eu queria que você falasse com o pessoal da live, Pekano Bandiba. Como eles participam com perguntas no chat? Cara, é muito fácil. É só mandar seu superchat. Os valores estamos fixando aqui no chat da live nesse exato momento. Então, dá uma conferida lá pra ver como participar com perguntas, comentários e pra fazer o seu jabazão. Seu jabazinho também. Ah, tem um jabá. Tem um jabá. Isso é ótimo. A pessoa, às vezes, quer vender o pack de pé dela. Ou quer vender fotos sensuais. Ou quer bombar o Instagram. Ou quer a farmácia de bairro. Aí o cara vem cá e a gente lê. Saquei. É, mais ou menos isso. Ótimo, excelente. Excelente. Muito bom. E antes de começar o papo, o Thunder Bunny, eu sou um cara muito... Eu... Como que eu falo? Qual é a palavra? Interesseiro. Interesseiro, exatamente. Eu sempre peço o meu presente inútil pra completar o meu cenário. Ah, me avisaram. Que quase não tem coisas. São coisas maravilhosas. Eu entendo. Eu venho olhando. É muito interessante. A luva do Michael Jackson. Ah, olha aí. É, ele veio aqui. Não, mas o cover dele veio. Ah, muito bom. Excelente. Tem um violão. Tem um violão. Tem um aparelho aqui. Um aparelho. Esse aparelho é muito legal porque, assim, tem o cassete deck. É. E o duplo cassete deck. É o rack. E tem a televisão também. Ah, isso era uma tecnologia avançada. Fantástico. Com televisão preta e branca. Maravilhoso, sensacional. E outros utensílios que eu vi por aqui, maravilhosos. Aqui a gente não sabe o que é. Você descobriu. Eu acho que é uma linha de edição de vídeo ali. Eu acho que é isso. É isso. Tem um rádio transistorizado abaixo. Isso. Muito legal também. Aquela calcinha alguém trouxe também. Um cara trouxe. Certamente. As algemas, né? As algemas. Sempre útil. Quem trouxe as algemas? Algum policial? Ah, foi algum policial. Algum policial. Mas perdemos as chaves, então é bom não brincar com ela. Ah, é. Você tem um mini fofão? Não, é o fofão. É o boneco do fofão da época. Sim, mas é um mini, né? Ah, sim, sim. Eu conheci o fofão. Você conheceu o... Ele era maior que isso. Não vou lembrar o nome dele. Pessine? Pessine. Isso, exatamente. Alguma coisa é Pessine, é verdade. Tem uma história muito boa sobre o Pessine, sabe? Porque eu vim fazer aquele 1 contra 100 com o Roberto Justus. Sim, eu participei daquilo lá também. É mesmo? Então, eu ganhei uma grana. Sério? Eu não ganhei. Fiquei puto com aquilo. Perdi a grana. Então, assim, era eu contra uma plateia de personalidades. Ah, você era o 1. Eu era o 1. De celebridade dos anos 80. Um deles era o Pessine. Caramba. E daí eu precisava de uma dica. E o Pessine falou assim... Entendi. É assim. Eu falei assim... Não é. E se eu fosse na dele, eu tinha perdido o dinheiro. E daí eu ganhei. Ah! Obrigado, Roberto. Você é demais, hein? Você é muito justos. E o fofão, então, sempre com maldições, né? É, não. Puta, se eu fosse na dele... E daí eu lembro que tinha a Mara Maravilha. Olha só. Aquela banda... Banda Viva Noite. Viva Noite. Tinha um monte de personalidade dos anos 80 ali. Foi muito interessante. Caramba. Mais interessante foi no final, quando eu ganhei o dinheiro. Você ganhou quanto? 100 mil reais. Você tá brincando? Foi uma delícia. Meu Deus. Sim, foi muito bom. Tinha que responder perguntas. Perguntas. Você não vai lembrar qual foi a última pergunta. Lembro. Qual? Era o seguinte, tinha três alternativas. Era uma frase falando assim... Ah, o Brasil passava por uma ditadura militar. O Brasil passava por uma abertura política. O Brasil passava por uma democracia na época em que o Papa veio pro Brasil. Ah. E daí era 1980. E daí eu falei, pô, mas tem duas perguntas possíveis. Porque o Brasil estava na ditadura militar ainda, porque foi até 85 quando o Figueiredo saiu. Figueiredo. Mas ao mesmo tempo já tinha um planejamento de abertura com o governo do Couto Silva. Então assim, já estava em abertura. Então eu achei que tinha duas perguntas possíveis e foi ali que eu falei assim, não vou responder. Daí o Roberto Jesus me provocou. Ah, seu covarde. Eu falei assim, pode chamar de chicken, mas eu não vou responder porque eu acho que tem duas perguntas possíveis. E daí rolou uma polêmica e tal. Foi maravilhoso. Você podia não responder? É, e desistir e ficar com a grana que eu já tinha acumulado. Ah, entendi. Senão você ia... Para 200 mil reais. Ah. Que beleza, hein. E você descobriu se tinha uma resposta certa mesmo ou era pegadinha? Até hoje eu acho que tem duas. Então você foi esperto. Eu acredito que sim. Você está com medo? Aí ele ficou jogando, né? É, ficou. Aí você fala, pô, eu já tenho 100 mil na mão. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Porque eu preciso de dinheiro. Nesse momento está ótimo. Eu não estou ganancioso. E para o justo, cara, só 100 mil? É, 100 mil reais. O meu ao jantar. A Cayenne dele vale muito mais que isso. Mas com certeza, cara. Que maravilha. Sim. Mas e o presente inútil? Qual é? Eu trouxe. Está aqui. Está aqui dentro. Numa... São insetos? Hã? O que é isso aqui? É um filme fotográfico? Não, não. Ele não fazia esse barulho. Não, não, amigo. Olha aqui, ó. Eu trouxe aqui um par de palhetas. Ah, que maravilha. Olha aqui. Palhetas com fita dupla face para você fixar na sua parede. Temos uma câmera aqui em cima. Trip, trip, pedaços. Deep, trip. Dá para ver aqui, Madigo? Deep, trip. É isso mesmo. Dá. Pedais maravilhosos. Você toca guitarra? Não toco nada, cara. Vamos aprender e comprar os pedais dip trip. Deep trip. Deep trip. Segundo o Mandíbula, ele meio que todo convidado que é aqui, ele fala que faz o que a pessoa faz. Ele falou que toca guitarra. Não, não, não. Ainda não. Não, mas... Não, não gagueja. Não, tudo bem. Eu falei que eu arranhava, só que daí você me pegou num dia péssimo, porque se eu não me engano você falou isso aí. É, ele falou que toca guitarra aí para o Marcinho Eiras, eu acho. É, conhece o Marcinho Eiras. Ah, ele toca muito. Ele tocando com três guitarras, né? É, pode ser que tem essa. Uma vez eu fiz um Joe Suárez, que era ele, e ele ficava tocando só com uma mão, assim. É, não, ele toca aqui com o pé, ele tá... Exatamente. É incrível. Ele viu o descalço aqui. É um show, né? Show demais, cara. É muito talentoso. E ele vai fazendo, eu não sei como chama aqueles loopings, né? Loopings. Faz um looping com a boca, faz outro looping com não sei o que, aí coloca... Ele vai montando uma orquestra. Vai montando uma orquestra inteira. Um Zak Krabichévesky. Exatamente. Ó, fica com você com um copinho, porque você pode guardar coisas dentro dele. Quem foi a outra pessoa que trouxe o presente inútil dentro daqui, você vai lembrar? Marcelo Tass. Lembrou. Marcelo Tass. Marcelo Tass. Trouxe também. Ele traz. Ele traz. Como ele traz? Esse tubinho de... De fome, de filme, né? De filme, 24 poses, 12 poses ou 36 poses? 35 milímetros, né? Certamente, ela, 35 milímetros. Mas tinha 12, 24 e 36 poses. Você escolhia. E assim, a asa também, ia de 1.200 até 16. É, o normal era 100, né? Que a noite ficava uma droga. É, mas você puxava o filme pra 1.200, 1.600, daí super granulado. E a gente não tinha a foto de comida, porque você ia gastar... Não, não tinha a foto de comida. Era só foto que... É uma data especial, né? E assim, era uma foto. Era, claro. Você ia fazer 200 fotos pra falar... Ah, vou ver se ficou boa. Ah, eu pisquei. Não, não, não. E aí esperar uma semana pra revelar. Ou você revelava, que era um processo muito complicado e difícil. Acho que você já passou por isso. Preto e branco, sim. É muito legal. Ou você mandava revelar. E daí você tinha a expectativa de como ficaria o resultado das suas fotos. É isso. E quando você queria economizar, ficava muito tempo na máquina e ele saia amarelado. Sabe? Você ficava um ano, dois anos pra tirar todas as fotos. Porque vai tirando de momento especial. Aí quando ia revelar, saia tudo amarelado. É, não, né? Eu tive uma fase de fotógrafo que foi uma delícia, viu? É mesmo? É, gostei muito de praticar a fotografia sempre branco e preto. E ficava muito legal. Eu gostava disso. E você revelava em casa? Revelava em casa. Aprendia a revelar. Ficar bem granuladão, né? Com aquela... É, depende do filme da asa que você puxasse o filme, né? Mas era uma experiência muito gratificante. Muito legal. Hoje em dia também eu gosto de fotografar. Eu gosto de publicar fotos estranhas no Instagram. Mas tudo com a câmera hoje em dia, né? Hoje com o celular. Exatamente. Com o celular da câmera. Você não acha estranho que hoje em dia tem menos avistamento de E.T. e de nave? Todo mundo tem o celular? É. E na época que a galera tinha aquela câmera fotográfica, todo mundo via... É. Eles estão quase... É verdade. Eles não estão querendo aparecer. Muitos amigos meus desistiram de serem adoradores de E.T. Assim, sobraram pouquíssimos. Eu lembro de um de nomes que é o Kiko Zambank, que ainda é um adorador de extraterrestres. Que acredita e acha... Que acredita e vê e tudo. É o grande Kiko. Mosquitos ambientes. Grande figura. Grande figura, cara. Grande compositor e músico. Você nunca viu nada. Nunca viu nada no céu. Eu acho que eu já vi estrelas cadentes. Ah, isso sim. No céu e na televisão. Muito boa. Essa foi uma crítica... Foi uma crítica comportamental. Sutil. Sutil. Né? Estrelas cadentes. É verdade. Maravilha. Eu... Eu... Falando em estrelas cadentes, eu quero falar do nosso patrocinador de hoje. Que é um Flash. Porque ele falou de estrela e eu lembrei de Flash. Pode ser? Ah, boa. Ótimo. Esse link foi maravilhoso, né? Olha só. É o Master do Jabás. Exatamente. Então coloca o QR Code aí na tela, pequeno Mandíbula. Porque eu quero falar aqui com os terráqueos empresários que acompanham o Inteligência Limitada. Não é mesmo, Mandíbula? É isso aí, cara. Então, hoje a gente vai apresentar o nosso novo patrocinador, que já tá aqui em alguns programas com a gente, né? Que é um excelente serviço para os empresários. A Flash Benefícios. Eu também contrato pessoas e sei quão importante é pagar os salários e os benefícios que estão no contrato de trabalho. A Flash Benefícios é pioneira em benefícios flexíveis no Brasil. Não é, pequeno Mandíbula. Agora você faz uma frase de efeito agora. Com toda certeza. Pô, você tinha que mandar uma do Thunderbird, cara. Benefícios flexíveis, se é que você me entende. Isso, muito bem. O que isso significa? Significa que em um só cartão o seu colaborador pode ter vale e refeição, transporte, alimentação, saúde, educação, auxílio, home office, etc, etc, etc. Não é, Mandíbula? Como que o RH da empresa gerencia tudo? Cara, numa plataforma fácil e ágil. É o melhor cartão de benefícios. Zé, o Flash Benefícios pode ser utilizado em mais de 2 milhões de estabelecimentos, pois tem a bandeira Mastercard. Isso é importante. Claro que é importante. Sempre é importante. É tudo isso com respaldo do quê? Jurídico, tributário e tecnológico para que os benefícios não sejam configurados como salário. É isso? É isso aí. E como que... Você vai colocar o link também na descrição? Já está pronto lá. Ah, então acesse o site flashapp.com.br. Repita, pequena mandíbula. Flashapp.com.br. É isso aí. Então você que está com o celular... Entra no link que está na descrição. E se estiver no computador, aponta o celular. Só aponta o celular para o QR Code que está na tela. E saiba mais sobre a Flash Benefícios. Está ok? Está ótimo. Excelente. É isso aí, então. Obrigado, Thunderbird, por esperar a nossa publi. Lá na MTV você fazia muito público? Fazia muitos publis. Fiz um publi, inclusive, que foi premiado em Cannes. Foi muito legal. É sério? É. Inclusive, era um cartão de crédito. E eu lembro que eu falava assim... Eu era um personagem, eu era um pai milionário. E daí eu chegava com um cartão e falava assim... Ei, filho. Faça o que quiser com isso, porque eu não sou rico. Eu sou um milionário. E nós ganhamos prêmio em Cannes. Mas você tinha cara de pai na época? Ah, nada com um pouco de glostora no cabelo. Você entrou com quantos anos? Quantos anos na MTV? 29 anos. Será que a galera hoje mais nova tem noção do que foi a MTV? Você tem noção, ô Max? Max tem 18 anos. Você não tem noção? Ah, pequeno Max. Pequeno Max. Olha só. Pensa numa reunião de youtubers famosos. Seria mais ou menos isso, né? Mas só a nata. Só a nata e onde todo mundo queria estar. Todo mundo sonhava em trabalhar na MTV. Todo mundo queria ser. Só que quando você entrou, não tinha esse sonho porque não existia. Não existia, exatamente. Então, qual a sua história pré-MTV? Eu não entendia a MTV, eu só queria gravar meu disco, a minha banda e assim... Mas você conhecia a MTV americana, alguma coisa? Não, jamais. Não tinha no Brasil. Não tinha informação, né? Não, não tinha. Eu lembro de ver os primeiros videoclipes no Sábado Som com o Nelson Mota lá nos anos 70. Mas não eram videoclipes. Eram apresentações filmadas de bandas tocando. Então, assim, era diferente. A MTV foi chegar mesmo no Brasil lá em meados dos anos 90. Eu lembro que eu me apresentei no Tadeu Jungle, no programa do Tadeu Jungle, TV da Tribo, na Bandeirantes, com a banda, com os devotos de Nossa Senhora Aparecida. E nós fomos muito, digamos, exaltados, enaltecidos por Tadeu. E aí, no final do ano, ganhamos o prêmio de A Banda Revelação do Ano e tal. E ele cobriu nossos egos de elogios. E daí, ele já falou outra coisa, mas melhor não. E aí, enfim... Aqui, você sabe que pode falar palavrante. Enfim, o fato é que chegou um momento ali que, assim, eu percebi que estava um assédio muito grande, assim. E, na verdade, eu era o diretor musical do programa que viria a ser o diretor do núcleo musical da MTV, o Rogério Galo. O Rogério Galo trabalha com ele na TV 21, talvez. Sim, TV 21, é. Canal 21. Canal 21, exatamente. Ele trabalhou lá, exatamente. Foi o formador do Canal 21. É, exatamente. Então, o Rogério, ele já fazia parte desse programa e ele, assim, o Tite, que era o cara, o herdeiro lá, o cara que o Roberto deu, falou assim, filho, volta pra casa, vou te dar uma MTV de presente. É sério? Ele trabalhava na MTV americana, né? E ele falou assim, ah, pai, eu não quero voltar pro Brasil, aqui tá tão legal, trabalha na MTV. Ele disse, não, então volta, eu monto uma pra você. E foi assim que aconteceu, né? Meu pai, eu acho que o que deu. 20 milhões de dólares pra começar a fazer uma brincadeira. Ah, meu dinheiro nunca foi o problema. O fato é que, enfim, ele montou a MTV e, assim, eles já tinham decidido que eu seria VJ, só não me avisaram. Então, começaram a me monitorar. E eles quem? O Rogério Galo? O Rogério Galo e Tite. Então, eles começaram a me monitorar e iam nos meus shows, não falavam que estavam lá, não se apresentavam, só queriam saber se aquele personagem era verdadeiro. E daí, constataram que sim, decidiram que eu seria VJ e começaram a me assediar mesmo na hora de fazer os testes. Achavam que podia ser só uma coisa de palco aquilo, talvez. É, mas daí perceberam que eu realmente era muito louco. E daí o fato é que começaram a me chamar pros testes, eu nunca fui, os quatro testes. Mas eles falavam pra que que era o teste? Venha fazer o teste de VJ, Thander. Eu assim, né? Sério? É, você não tinha noção também do que era. Não, mas vem, Thander, pode ser que você passe. Eles já sabiam que eu tinha passado. Eu falei assim, né, né, não quer, não quer. Ele assim, Thander, você quer o quê? Eu quero gravar com a minha banda. Então, vem falar com a sua banda aqui. A gente tá te esperando aqui. Já tinham sido escolhidos alguns VJs que eu cheguei pra fazer. Fazer uma conversa com eles sobre a minha banda. Me levaram até a frente da câmera e falaram assim, agora fala da sua banda. Falei assim, ah, esse é muito legal, vai falar da minha banda. Que legal! Fui lá e falei, da minha banda. Eles falaram, agora entra naquela salinha. Quando eu entrei na sala já tinha um contrato. O Roger Carman falou assim, assine aqui. Eu falei, hum, lembrei do Little Richard. Sim. No Rio Rock'n'Roll. Que ele fala assim, na hora que me apresentaram o contrato, eu nem olhei. Eu simplesmente assinei. Eu fiz a mesma coisa e foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Você nem olhou direito. Não, imagina. Você quer fazer de contrato? Você entende alguma coisa? Você é advogado? Não, eu também não. Então assim, mas foi maravilhoso porque assim, eu saí da sala dedicada com o Gastão e com o Rodrigo Leão. Não conhecia? Não, não conhecia. Nos conhecemos ali no dia. E assim, foi mágico. Foi maravilhoso. Porque foi o início de uma fase espetacular da minha vida. Foi incrível fazer parte da primeira leva de VJs da MTV. E a última também, né? Porque eu acabei fechando o Botequim. Você fechou o ciclo voltando depois até o final. Várias vezes voltei, né? Ah, várias vezes? Mais de uma? Mais. Eu voltei três vezes. Três vezes? Caramba. Com quatro dinastias. É. Mas como que era esse começo, cara? Porque, sabe o que eu lembro? Ninguém tinha noção do que era ser VJ. A gente aprendeu fazendo. Então isso também é muito fácil. Aqueles programas Clip Trip, aquelas coisas que já tinha. Mas não eram VJs, né? Não, não, não. Era só um cara que tocava. Tinha o Kid Vinyl, que era uma referência pra gente, né? Ele tinha o Sound Pop. Tinha o Boca Livre, que eram apresentações ao vivo de bandas no Chate Frank Zampari, transmitidos pela TV Cultura. O Kid Vinyl sempre foi a referência pra todos nós, na verdade. O grande professor. O meu grande professor, pelo menos. De rock, inclusive. Aprendi muita coisa com o Kid. E assim, haviam alguns programas. Havia o Sábado Som, que tinha sido apresentado nos anos 70 na Rede Globo, pelo Som Mota. Encontrei o Nelson Mota e falei, você foi o primeiro VJ. Ele disse assim, ah, então, não, não, você é, você é o primeiro VJ, sim, é verdade. Ele ficou muito feliz com isso. E eu não lembro, logo no começo a MTV já entrou com aquele visual maluco ou foi? Porque era uma coisa tão diferente, né, cara? O pacote visual. Gráfico. Gráfico, né? Na verdade, a MTV Brasil, ela sempre foi muito audaciosa e muito avant-garde, né? Tanto que sempre havia uma reunião entre todas as MTVs do mundo, né? Havia algumas já. E o Brasil sempre ganhava destaque e o primeiro lugar no design, no jeito de fazer a coisa acontecer. Sempre a MTV Brasil era enaltecida por todas as MTVs do mundo, né? Mas era uma coisa absurda, assim. A MTV Brasil, até 92, eu acho, ela chegava nos países da América Latina via, eram captados Não, eram captados por antenas parabólicas, piratas. Mas, assim, eu tinha fãs na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. Não tinha MTV de Argentina? Não, não tinha. A MTV Internacional, né, ela se formou, acho que, em 92. E daí, falado em espanhol, até então, era só MTV Brasil. E eu lembro que a gente, eu tinha fãs na Argentina, cara, e no Uruguai, era muito louco isso, né? Os caras assistiam o meu programa lá e... Porque pirateavam o sinal, era muito foda isso. Então, desde o primeiro dia da primeira transmissão, você tava lá? Sim, sim. Que doido. Sim. Eu lembro, Delight foi no primeiro dia que já tocou? Sim. Eu lembro logo... Delight foi um grande sucesso. É, tava... E é um clipe que eu acho foda até hoje, assim, né? Grooves in the Heart. Grooves in the Heart. Que coloridão, era uma coisa tão diferente, né? É. Chroma Key, né? Era a apresentação do Chroma Key pro público brasileiro que eu não conhecia. A gente usava a Chroma Key o tempo todo nos estúdios, né? Os fundos malucos e tal. Isso tudo, eu acho que foi muito sedutor pra quem assistia a televisão, que era muito careta no Brasil. Muito careta, pronto. E daí a gente revolucionava esteticamente e na linguagem, né? Na linguagem... A gente finalmente falava com jovem sendo jovem. É. E sem pudores, né? Então, a gente escandalizava mesmo. E, assim, havia uma muita liberdade mesmo. Eu lembro de falar assim, pô, eu queria fazer um programa diferente. Faz aí. Mas eu queria fazer um programa de duas horas de doação. Pode fazer também. Mas eu queria programar os clipes. Pode programar. Mas tudo bem. Mas eu queria gravar de madrugada. Tudo bem. Não, eu não queria mais gravar no estúdio. Eu queria gravar em lugares inusitados, malucos. Pode gravar também. Era assim? E foi assim os 121 minutos. Eu pedi... Eu fui pedindo coisa e eles falaram assim, faz. Pode fazer. Tudo bem. Que doidinho. O primeiro programa foi gravado dentro do Rio Tietê, num bote, chovendo às duas horas da manhã. Você tá me zoando. É, foi. Foi os 121 minutos. É verdade. Maravilhoso. Caramba, que maravilhoso isso. Hugo Prata era o diretor, né? Ele foi até lá. Hoje já seria um absurdo fazer isso. Naquela época, então... Foi bem foda. Mesmo porque, assim, o bote, o motorzinho morreu. E a gente entrou à deriva no Rio Tietê. E o nosso câmera ficou histérico. Como é que eu acho? Ficou histérico. A gente vai morrer! A gente vai morrer! Então grava! Grava a nossa morte! A gente vai morrer! Isso é desgraçado! Fica essa câmera! E esse foi maravilhoso, na verdade, porque o Hugo Prata, que era o diretor, ele abriu o mão do programa naquela mesma noite. Ele falou assim, eu não consigo lidar com isso. E saiu andando. Daí o Daniel Beneviz, que era o assistente, virou o diretor. Eu lembro que a gente saiu de lá, tipo, quatro da manhã, foi pra MTV, que ainda era no galpão, não tinha o prédio. Ah, não era lá na Bovera? Não, a gente editou o programa, né? Eu fiz os caracteres, eu fiz a edição de caracteres. Eu mesmo. E daí, assim, isso foi na sexta-feira. No sábado, o programa foi ao ar. Fantástico, né, cara? Experiências maravilhosas que eu tive ali. Esse começo da MTV foi de muita experiência, muita experiência, muita experimentação e com sucesso, né? Porque a gente fazia o que a gente quisesse mesmo, assim. Meta-linguagem era comigo mesmo. Então, assim, eu saía, pegava a câmera e mostrava o cameraman, sabe assim? A gente tinha essa liberdade de experimentar, de ousar. Não tinha errado, né? Não tinha errado, não tinha errado, exatamente. Muito legal. Vocês estavam fazendo uma coisa que era nova. É. E esse lance de ver os clipes era uma época pré-internet? Ou seja, se você quiser, se você quiser ver os vídeos, tinha que ver na MTV, né? É, não tinha internet. Não tinha esse... Ah, vou ver em tal... Não, não tinha, era na MTV. Ou, assim, eventualmente no Fantástico. É, o Fantástico lançava. O Fantástico produzia videoclipes, né? É. Muito cafonas, né? Cafona pra caramba. Mas, assim, era pro público mais popular. Então, assim, eu acho que tinha uma estética voltada pra um público que não ia conseguir lidar com um delight, por exemplo. É, mas eu lembro, por exemplo, o lançamento do Thriller. Foi um evento, né? No Fantástico. É, só que a gente lançou primeiro, né? Ah, é? O Thriller, não, desculpe. Não, não, não. Não foi o Thriller, não. O Thriller não tinha MTV no Brasil. É, não tinha MTV ainda. Eu lancei o... Velho, será? Não, aquele disco que tinha os efeitos de vídeo. Como é que chamava aquele disco do Michael Jackson? Off the Wall? Não, não, não. Depois, depois. É, Black. Não, é. Black and White, né? Black and White, exatamente. Lembra aquele clipe? Nossa, aquele que ele fazia isso e virava outra pessoa. É, esse fui eu que lancei. Eu não sei que disco é esse, né? Dá uma procurada aí pra gente, por favor. É 1991, eu acho, é isso. É o mesmo lançamento do Nevermind, do Nirvana. Ah, é? Do Red Hot Chili Peppers, do Blue Sugar Sex Magic. Mesmo lançamento do... Do Scrimadélica, do Primal Screen. Do... É o mesmo ano. O Ari Am lançou um disco nesse ano, também é um ano de 91, é um ano muito especial pro rock. Caramba, cara. Muito especial, muito especial. Só por ter Nevermind já, já... É muito foda, muito revolucionário, né? E vocês estavam vendo isso de dentro, né? É, eu lembro quando chegou o videoclipe de Smell's Latin Spirit, a gente fez uma reunião pra assistir, né? O Rogério Galo que trouxe, inclusive a fita. E ele falou assim, olha, isso aqui vai acontecer. Eu assim, não, lógico que vai. Aí, assim, eu lancei o videoclipe e já, assim, na semana seguinte, a gente já tava no disco, MTV, assim, porque foi um sucesso espetacular, assim. Eu lembro que eu passei seis meses ouvindo o disco ao acordar. Então, eu acordava, colocava o lado B do Nevermind, ouvia o lado B, depois eu lia o lado do A e saia pra trabalhar. Durante seis meses todos os dias. Era uma oração sua, matinal. Era um ritual mesmo, é. Que doideira, cara. Muito louco, né? É. Cara, não consigo imaginar. O primeiro programa que você começa lá, como que era? Como que era a grade? Lá do B. Lá do B, porque eu tinha banda de rock. Não tinha muito reprise no começo, né? Ou já era uma programação totalmente variada, eu não lembro. No começo, a gente não era 24 horas, né? Não, né? Então, a gente entrava no ar às 11, eu acho, e saía do ar, tipo, 3 da manhã. Tá. Então, e o meu programa era o último, era o lado B. Então, eu tava no ar, tipo, 11 e meia, meia-noite. Ah, o lado B já começou no começo? Logo no começo? Sim, né? Foi o meu primeiro programa, né? Eu tinha alguns programas, mas o que eu mais gostava mesmo era esse lado B, porque era uma das alternativas. Isso foi um pedido seu? Eu acho que eles souberam escolher. É, né? Eu tinha banda, então, eu frequentava o underground. Era do meu gosto as bandas que frequentavam o lado B. Então, tinha muito a ver comigo. O Rodrigo Leão, por exemplo, ele vinha, ele morreu em Nova Iorque, então ele viu o rap de perto, então ele ganhou o Yo Amity Vraps. O Gastão era um cara que gostava de metal, então ele ganhou o Fulha Metal. É assim, foi... Entendi. A distribuição dos programas principais era muito semadíssima. A Maria Paula fazia o Dance, MTV, né? A Cuca fazia o Non-Stop. Então, eu acho que eles souberam escolher isso. E o lado B foi meu até 1992, quando eu passei pro Fábio Massari. Daí eu tava fazendo o CEP MTV, que era um programa diário, daí era muita gravação. A sua rotina, então, nesse começo da MTV? Era uma loucura. Como que você fazia? Porque eu chegava lá, tipo, meio-dia, e saí de lá, tipo, duas da manhã, assim. Mas por que? O que você fazia? Porque eu ficava lá. Mas precisava? Ah, tá. Você ficava vivendo de... Eu ficava fuçando na fitoteca, descobrindo os clipes que estavam lá, inéditos, que ninguém conhecia. Então, eu ficava assistindo os videoclipes, e daí eu ficava assistindo as outras gravações. Fiquei amigo do Eduardo Chocante, que era o editor, e daí eu ficava no caminhão com ele, vendo ele editar, aprendendo as coisas. Era um universo... É um caminhão que editava. É, tinha um ônibus, né? Onde a nossa ilha funcionava dentro de um ônibus. Antes tinha aquele prédio, você tá falando? Isso, exatamente. Então, assim, eu não saía da MTV. Eu não ia embora pra casa. Você viu a data? É de 91, o álbum é o Dangerous. Exatamente. Dangerous, exatamente. No mesmo ano de Nevermind? Mesmo, Nevermind, Scrimadélica, Out of Time, do Ariane, é isso? Eu acho que é. Pode ser. É, cara. É um ano especial. E nessa época, como que vinham, por exemplo, eu não lembro, né, nessa época, será que vinham as fitas dos Estados Unidos pra cá? Sim, sim, as fitas vinham pra cá, exatamente. Caramba, vinha a fitona com... É, a Piatamax. E aí a gente tinha um robô. A gente tinha um robô muito sofisticado no nono andar, no oitavo andar. Era o andar do robô. Ah, não era uma pessoa que colocava? Não, não, era um robô. Era um robô. É sério? Não, você tá brincando... É mesmo? Não, colocava fita, assim. Era um puta robô, era um puta robô. Era um robô, assim, em altíssimo nível, assim. Ah, então a MTV começou com uma estrutura, assim... Fudida. Fudida. É, quando mudou pro prédio, que foi pro final de 90, aquele prédio lá foi muito bem equipado, com uma puta ilha de edição, assim, dois, três estúdios. Tinha um andar da Rita Lee, né? A Rita Lee tinha um andar só pra ela. O sexto andar era o andar da Rita Lee. Ela fazia um programa espetacular, chamava TV Lisão. Eu lembro. Era ela apresentando. Antônio Bivar fazia os textos. O Von Poser. Paulo Von Poser era o cinegrafista. O Adriano Goldman era o diretor. Adriano Goldman, que hoje é o diretor de fotografia do The Crawl. Ah, é? Sabe The Crawl? Claro. Pois é, ele era o diretor desse programa. E era um andar inteiro pra Rita Lee. E, assim, o sexto andar era tipo um grande incenso de cannabis, assim. Era maconha. Eu lembro quando eu ia emitir V, velho. Era maconha. Era maconha. Aquelas escadas entre os andares. Era galera encostada. A escada sempre tinha um fumodem. Mas, assim, no sexto andar, assim, era o paraíso do fumo, assim. Era muito fumo, assim. Marcelo D2 ia falar, gente, menos aí, né? Mano, era aí, cara. O D2 aprendeu tudo ali, cara. Impressionante, assim. Era muito foda, assim. Que legal. E era mais molecada mesmo? É, muita. A idade média era molecada querendo trampar. Muitos jovens, pessoas muito jovens. O salário era péssimo. É, todo mundo falou. O Renato veio aqui. Todo mundo falando, não, a gente trampava. Não, não, não. Era porque custava de trabalhar. Mas mesmo os VJs também? Muito baixos. Ah, é? Sempre foram muito baixos, assim. Achei que VJs eram mais grandes. Não, não, não. Quando eu fui para a Globo, aí eu falei, ah, poxa, é dinheiro. É dinheiro, é isso? Ah, isso é dinheiro. Dá para eu pagar as contas. Gastei tudo. Gastou tudo. Claro. Mas a MTV também te, ainda que não pagasse muito, te levava para outros lugares, né? Tipo, te trazia uma publicidade. Vocês faziam muito, como você falou? Eu fiz algumas publicidades nos primeiros anos, assim. Eu fiz bastante, assim, na verdade. Não bastante, mas eu já vinha, eu já era um garoto propaganda. Eu já tinha feito alguns filmes com o Dodi, que era o maior diretor de publicidade do Brasil. Assim, o cara era muito foda. Eu fiz aquele filme do Big Mac, por exemplo, o Toneri. Eu fiz o filme do Tanjal, eu era o estrela do filme. Eu fiz o Tostines, São Luís. Então, assim, eu fiz o Passi das Baldas. Era, assim, eu tinha um histórico de fazer propaganda de TV desde 1987. Então, assim, eu já tinha uma imagem, né? Assim, meio que no meio publicitário. Um imaginário já tinha. É, isso, exatamente. Sempre fiz muito filme do Stiles. E por que você acha que a MTV escolheu você? Porque eu acho que você é o cara mais emblemático da MTV como imagem. Cara da MTV eu lembro de você. Eu acho que eles me escolheram por causa disso. Eles sacaram que não era um sujeito normal. Não, e não era o padrão, aquele padrão de galãzinho da Globo. Não, nem um pouco. Com roupinha, assim, certinha. Não, não, não. Pelo contrário. Era o roqueiro. Eu tinha tatuagens, né? Ninguém tinha tatuagens. Ninguém tinha tatuagens. Mas eu tinha tatuagens. E eu expunha as minhas tatuagens. Então, assim, esse cara é muito louco. E ele tem uma banda, cara. E o nome é de bota de Nossa Senhora Aparecida. Ele é muito louco. Então, eu acho que é muito disso, né? E, assim, eu acho que eu já tinha uma... A gente já nasce, às vezes, com essa desenvoltura, às vezes. Então, eu lembro que, assim, eu sempre toquei violão. E sempre gostei de fazer showzinhos. Sempre gostava de, sabe, do artístico. Você cresceu onde? Porque a gente estava falando aqui, antes de começar, que você morou no ABC. Mas você não nasceu lá no ABC. Nasci no Cambuci. Morei lá até os nove anos, 1970, quando a gente se mudou para a Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Era tudo mato. Tudo mato. Mas era uma delícia. Era muito bom. Era muito bom. Sou do bairro Assunção. Ah, então. Também era tudo mato. É. E lá tinha uma cena também acontecendo. Tinha, tinha. Especialmente no ABC, a gente teve uma grande banda de rock lá que chamava Varsovia, que era de São Bernardo. Depois vieram os Garotos Podres de Santo André. Daí vieram os Cães Vadios. Inocentes era de lá? Não, Inocentes era Vila Carolina, era São Paulo. Mas teve Cães Vadios. Tinha uma cena ali no Baldão Bar, em São Caetano, que era um bar onde se reuniam todas as tribos do rock, os rockabires, os punks, os carecas, os redmettles, os roqueiros hippies. Todo mundo se reunia no Baldão Bar. E havia uma harmonia. Dentro do Baldão ninguém brigava. Era uma coisa assim. Tinha umas tretas lá. Eu era moleque, mas... Tinha, era histórico. Fazia parte, né? Fazia parte. Eram carecas versus punk. É, uma coisa rosa. Coisa rosa. Lembra? Lembra? Júlio Ribeiro. É, não. Coisa rosa. Múmia paralítica. É, Bruna Rombardo. É, Bruna. Bruna toda. Verdade. Os caras não sabem nem... Não, não sei. Você faz ideia do que isso. Você coloca a mãozinha aqui e já sabe que é o Júlio Ribeiro. Coisa rosa. Coisa rosa. É, verdade. E dessa cena, você queria tocar, ter uma banda quando você era moleque? Eu sempre quis tocar, cara. Então, falando de anos 70, né? É, quando eu tinha seis anos de idade, eu ganhei o primeiro violão. Mas na família tinha alguma coisa? Meu pai, né? Meu pai tocava no trabalho acústico. Então, sempre teve disco em casa. A música teve sempre muito presente, entendeu? Não era uma coisa, tipo assim, estava na minha frente. Então, desde sempre eu devorava os discos e queria tocar. O que que seu pai tocava? Muito jazz, muita poça nova. Eu, assim, os primos mostravam rock pra mim. Eu tive primos muito legais. Os primos me mostravam os Beatles, os Stones e depois o rock progressivo. Rock progressivo foi a grande febre pra mim, porque eu tinha lá os 11, 12 anos de idade. Quando você é pré-adolescente, você encontra alguma coisa e fala assim, ah, eu tenho isso aqui pra mim. Você se apaixona. Então, assim, a geração seguinte a mim se apaixonou pelo Kiss, por exemplo. E assim por diante. Tem fases, né? Mas eu peguei o rock progressivo. Então, assim, eu mergulhei no rock progressivo. Eu tenho meus discos até hoje. Eu conheço razoavelmente bem o rock progressivo. A história das bandas, a formação das bandas, a ficha técnica dos discos. Porque a gente tinha uns LPs e a gente olhava a ficha técnica. E a gente ouvia o LP olhando pra capa. Era um evento. É uma coisa que se perdeu hoje em dia. A capa era muito importante. É, porque você tem informação. Hoje em dia, você ouve as músicas no Spotify. E se você bobear, o Spotify te leva pra longe do artista que você começou a ouvir. Porque ele vai nos relacionados. Você se perde. Você não cria um vínculo com o artista. Então, lógico, as pessoas que amam música vão se interessar, vão se aprofundar no assunto. Mas o público em geral, você acaba se perdendo mesmo. Ouve que ela mandou DJ da rádio. É que ninguém mais ouve rádio pra ouvir música. Não, não. Ouve no aparelhinho. No celular. É, no celular mesmo, né? O disco tinha uma coisa tipo um livro. Você entrava na cabeça daquele pessoal. Era uma fotografia daquela época lá. É, e era caro o disco. Então, assim, você comprava um disco, você passava uma semana com aquele disco, ouvindo aquele disco, até você dominar aquele disco. E o disco era abrir as portas. Sim, abria as portas. Eu lembro que eu tinha a minha pequena coleção de discos e no colégio, as pequenas, as garotas, as pequenas. As pequenas. E assim, eu lembro de Martinha. E eu falava, hum, ela gosta de rock. Martinha, eu tenho um disco do Renascense. É mesmo, é Luiz? É, eu tenho. Você quer emprestado? Ah, eu quero. Ah, então eu vou trazer pra você. E levava o disco pra Martinha. Martinha levava pra casa e depois me trazia. Eu falava, gostou? Tenho mais. Ah, de onde veio esse? Tem muito mais do que o disco. De onde veio esse, tem mais. A gente se encontrava nos shows. Eu lembro que eu fui no show do Genesis, no ginásio do Ibirapuera, em 1977, eu acho. Foi em 1977. E, assim, meus amigos do colégio estavam lá. Então, assim, eu fui no Rick Wakeman em 1975. Meu tio me levou, meu tio Nelson. Grande tio Nelson. Que figura, viu, cara? Porra, devo tudo a ele, cara. Ele me levou no meu primeiro show, cara. Pra ver o Rick Wakeman, cara. Ele curtiu? Hoje eu mandei uma mensagem pro Isaac Krabitschewski, o maestro, porque ele tava regendo a orquestra do Rick Wakeman em 1975 e eu tava lá. Eu falei, maestro, maestro, eu estava lá, maestro. Eu não sei se ele viu o cara, ainda não foi ver se ele respondeu. Grande Krabitschewski. Que doideira que tava acontecendo naquela época, né? Sim, muito, né? A gente se aprofundava mesmo, né? Então, assim, eu lembro que eu ia pra escola, pra escola, eu ia pro colégio ouvindo fita cassete, porque, assim, a gente não tinha grana pra comprar todos os discos. Então, os amigos gravavam as fitas pra gente, entendeu? Então, se você queria dois dias... É, claro. Tipo, os Rickets, que eu tô com a camisa aqui, não tinha disco, a gente vinha aqui pra São Paulo, tinha um lugar que os caras vendiam, eu acho que era lá. É? Onde era? Será que era lá? Na caralhinha do rock, provavelmente. É, com certeza, na galeria. Depois, se você não tinha dinheiro pra comprar o disco, ele gravava o disco pra você numa fita cassete. Verdade. Tinha o número 45 minutos, que dava um disco inteiro. É. Tinha 60 minutos, que daí dava um disco e algumas faixas. 90 minutos, que dava dois discos. E 120 minutos. Sim. E daí era uma péssima fita, porque era muito pesada, esse tempo arrebentava e forçava o seu... O seu aparelho. É, o seu aparelho. Então, a gente não usava 120. Caramba, eu lembro. Agora, cara, eu voltei no tempo agora, é verdade. Eu comprava muita fita, porque não tinha os discos aqui no Brasil. Você tinha que ter a fita, o tocador de fitas, e você tinha que ter uma caneta Bic, né? É, isso era muito bom. Pra você enrolar a fita. É, pra volta. Que doideira. E você também podia fazer o seu mixtape, né? É, sim, sim. Escolher aquelas musiquinhas, dá pra garota que você era assim. Exatamente, exatamente. Martinha. Sempre uma Martinha. Sempre uma Martinha. Martinha. Era a Viviane. Viviane. É, Viviane. É, mas eu nunca... Te chamava de Vivi? Chamava, mas eu nunca... Eu chamava Martinha de Martinha. Eu era muito tímido. É, eu também. Também. Martinha me ensinou a fumar, por exemplo. É? É, ela sempre era mandada embora da sala de aula, né? E daí eu falava assim, um dia eu quero ser mandada embora da sala de aula também, pra ficar com a Martinha, né? Daí eu tive um dia que eu falei assim, a professora foi mandada embora da sala de aula, eu falei assim, professora, vai tomar no cu. Eu falei assim, fala da sala de aula. Eu saí assim, eeeh, eeeh, eeeh. Literalmente você mandou tomar no cu mesmo? Martinha estava fumando um cigarro. Eu falei assim, você tem um aí? Ela assim, mas você fuma? Eu falei assim, claro. Nunca tinha fumado. Ela foi maravilhosa, porque ela sacou o que eu não sabia. Ela me ensinou a fumar. Ah. É, ela me ensinou a fumar. Daí assim, foi... Porque não foi quase uma primeira vez. Foi uma primeira vez. Foi, né? Claro que foi. Foi incrível. Ela me ensinou a fumar, e eu vi a Martinha fumando, com a fumaça contra a luz. Era uma coisa maravilhosa. Martinha, ela linda, viu? E nunca mais notícias da Martinha? Nunca mais. Onde andará a Martinha? Ah, vai saber. Morreu de... Não sei se morreu. Como chama o negócio de câncer? De câncer no poupão. Não sei, não sei, cara. A Martinha não parou de fumar até hoje, né? Eu falei assim, ô, Luiz... A Martinha parecia a Rita Lee, cara. Ah, é? Muito parecida com a Rita Lee, a franginha e tal. Muito sensual. Cara, esses amores de colégio é outra coisa, né? E amor não correspondido, né? É, o que pior era... O corpo atônico, né? É, terrível. Porque não tinha Tinder na época. Sofri, mas era uma delícia sofrer. É, então. Eu lembro de chorar, de sofrer, e a gente... Pré-emo, né? A gente era emo, cara. A gente era emo e não sabia, bicho. Olha isso. Mas na sua época já tinha os bailinhos no... Tinha, lógico. Na garagem? Sim. Aquela lona na frente. Sim, sim. Dentro de casa também. Meninas de um lado num canto, meninos do outro. Isso, então eu fazia a programação musical e tal. Ah, você é o cara que levava os discos. Colocava um DJ Thomas e falava assim, aí, garota, vamos dançar. Verdade. Aí ficava lá dançando. Os bailinhos, né? Mal encostava, né? Não, não. É, sim. Ela mão na cintura. É. E tinha a vassoura? Dança da vassoura? Não, sem vassoura. A gente não usava. Ah, é, isso era um terror. É, eu sei. Então foi isso mesmo que a gente evitava, né? Você tava dançando com a garota, né? Lá, chegava um cara, tocava no seu ombro e dava a vassoura, você era obrigado a sair e o cara continuava a dança. Aí você calga a vassoura e ia pra outro trouxa. Exatamente. Era um Tinder da época, né? Você jogava o cara pro lado. É, tipo Tinder. A vassoura era o Tinder, exatamente. Tinder, às vezes, é uma vassourada mesmo, né? Às vezes, dá tudo errado, né? Exatamente. Já usou o Tinder? Ah, já. Pré-casamento, eu não cheguei a usar. É uma facilidade. Você chegou a usar? Nunca. É? Nunca. Você é casado agora ou não? Não que eu saiba. Você pode estar casado e não saber. Sabe como é que é, né? Mas você chegou a usar o Tinder? Não, nunca. Ah, cara, hoje eu não usaria, não é? É, acho que é meio assim. Roleta russa. É, pintou uma psicótica nacional. É muito legal. E o que você lembra dessa época, assim, de banda? Não, os anos 70 foi muito rock progressivo, daí pintou o pós-punk, pintou o punk, né? Nos 77, assim. Daí chegou o punk no Brasil, porque a gente não tinha essa informação. Chegava atrasado. É, a gente conseguiu, em 77, a gente conseguiu descobrir que o punk inglês existia na data em que saiu o Nevermind, The Bollocks. Então já era... Dos Sex Pistols. Mas a gente não tinha informação de Ramones, que era o começo dos anos 70, toda aquela cena do Cibidibe, a gente não tinha essa informação. Eu tinha informação de rock progressivo. A minha transformação, a minha passagem, ela passou batida pelo punk rock. Do rock progressivo, eu fui pro jazz, pro MPB e pro pós-punk. Já era pós-punk. Eu passei batido pelo punk rock. O punk rock só chegou até mim no meado dos anos 80. Daí eu me aprofundei no punk rock, conheci o punk rock. Não tocava em rádio, né? Não, só o que de vinil fazia isso. É? E como eu assistia sempre o programa dele, ele me apresentou Sex Pistols e todo o arsenal do punk rock, né? O hardcore da época, que era, sei lá, o GBH, né? O GBH, o Exploited, Discharge. Essas bandas do pós-punk, que não era pós-punk, era hardcore mesmo. Dead Keynes era o quê? Dead Keynes era pós-punk, né? Era punk, né? Era punk, né? Era punk, era demais. Aquele disco branco. Dead Keynes era demais. Quando alguém chegava com aquele vinil branco, nossa, aquilo lá era lindo. Fantástico. Rotten Vegetables, né? É incrível. É muito foda, né, bicho? Dead Keynes eu ouvia bastante, assim. Mas antes disso, pô, teve muita coisa, teve polícia, né? É. Teve os pós-punks todos, né? Que a gente chegou mais rápido pro Brasil, porque era mais comercial, então tocava na rádio. Então foi mais fácil ouvir The Cure, foi mais fácil ouvir The Cure, The Cure on the Bench. Na época do pós-punk já era. É, isso, é. The Cure era de 79, então a gente... The Cure veio pro Brasil. Veio no meados dos 80, eu acho, é. Eu não pude ver. Silk's... Silk's também veio, tocou no Ibirapuera. Smith's não, né? Não lembro. Não, mas o Johnny Marr veio acompanhando a Chris Hynde, né, dos Pretenders. Aliás, Pretenders, a gente ouvia Pretenders, eu ouvia B-52, Divo, Divo, era uma banda popular. Então, o New Wave foi uma coisa que... Maravilhoso. Na minha época pegou muito, porque era a época que eu tava saindo mais e tal, aquela moda ridícula que a gente usava. Eu achei sensacional, na verdade. Camisa cítrica, né? É, é, demais. B-52. B-52, né? Sensacional. B-52 até hoje. É bom, né? Foda, acho um puta som. Tom Tom Clube. Talking Heads, né? Talking Heads era incrível, cara. E era da turma do CBGB, Talking Heads. Talking Heads começou no CBGB. Na mesma época, é, na mesma época que pintou o Pat Smith, television. Mas é B-54, procurou pra essa coisa mais colorida, mais alegre. É, isso, é o pós-punk. É? É, exatamente. Caramba. E era ao mesmo tempo esse lance do gótico, não lembra? O gótico é mais dos anos 80, né? Que daí pintou The Church, Mission, né? É. Que era o pessoal que se pintava, assim, que era meio pálido. Eu falava, ai meu Deus do céu. Que parece que sempre uma coisa é pra ser totalmente contrário à outra, né? Ah, Bauhaus, né? Bauhaus era bem gótico, né? Que era coloridão, depois vem o escuro, o brabá. Isso, exatamente, é. Caramba. E daí vem o pós-punk. O pós-punk era um punk mais elaborado, né? Que os pessoal aprendeu a tocar, né? É. Mas assim, tinha uma mensagem ali, né? O Gang of Four, o Pixies, né? Sonic Youth. E depois dos anos 90, o Grunge, né? O Grunge é filhote dessas bandas dos anos 80, do Pixies, do Sonic Youth, né? E o Grunge foi muito forte. E assim, ao mesmo tempo, as guitar bands inglesas, né? Que veio com Blur, Stone Roses, Charlatans, que era uma coisa mais dançante. Por quê? Porque eles estavam consumindo os primeiros exemplares de Ecstasy. Então eles iam pras discotecas dançarem. Eles precisavam de uma som dançante, balançante. E essas bandas foram nesse caminho, né? O New Romantic vem antes, um pouco depois do Duran Duran. Nunca te pegou isso. Nunca gostei do Duran Duran. Putz, eu gostava. Eu entendo, eu entendo. Era muito popular. É, tinha uma mina no colegial que era fanzaça do Duran Duran. Sim. E eu conheci por ela, cara. Tinha tudo. Surpreendentemente, o Hedson, que era o band leader de uma banda das mais famosas, das das punks mais famosas, né? Então, assim, o Hedson falava que o Duran Duran era a maior banda de rock do mundo. O quê? É verdade. Por quê? É, sim. Qual era a teoria dele? Não, ele achava que os caras eram muito competentes e faziam som pop competente. Ele dizia, o Hedson falava isso. É muito louco, né? Mas em... O cólera era muito punk. É. E o Hedson falava que o Duran Duran era a maior banda do mundo era muito louco, né? Porra, total. Mas você começa a ter banda com que idade? Estava acontecendo o quê de música? É, na verdade, assim... Você não foi progressivo quando você foi fazer banda? Não, não, não. De forma alguma. Eu tocava violão, imagina. O primeiro protótipo de banda, acho que foi quando eu estava na faculdade, a banda durou tipo três semanas. E era uma banda de rock. Sim. Surpreso. Surpreso. E daí a banda acabou. E daí eu acho que a primeira banda mesmo foi o Aerosol em 85, assim. Eu já era dentista, já trabalhava no consultório. Que som que era? Nossa, em 85. Eu já estava há quatro anos trabalhando como dentista, né? Não, mas o tipo de som... Era Psycho Billy, né? Era um rockabilly e Psycho Billy. O Aerosol era muito pós-punk, assim. Era muito Psycho Billy, assim. Era muito radical. O que tinha de Psycho Billy? É, Batmobile, Meteor's, Cramps. Ah, Cramps. Cramps é o maior exemplo. Na verdade, Devotos. O Aerosol e os Devotos têm muita influência no Cramps. É, Cramps eu ouvia bastante. Então, assim, algumas músicas dos Devotos são claramente inspiradas em Cramps. Então, assim, Kiss My Ass, por exemplo, dos Cramps, pau no seu cu dos Devotos, é o nome da música, tá? É inspirado em Kiss My Ass, obviamente, lógico, assim. A gente queria chocar as pessoas com... Qual a diferença do rockabilly pro Psycho Billy? O rockabilly é um som dançante inspirado nos anos 50, nos clássicos dos anos 50. O Psycho Billy é o rockabilly louco. É o Psycho, é o Pirado, que fala de monstro, de Volta dos Mortos-Vivos. É, monstro, terror, é mais loucura, assim. Batmobile, Meteor's, Guanabats. Ah, Guanabats. Guanabats. Eles vieram ao Brasil, lembra? Eles vieram ao Brasil, foram tocar no Projeto SP. Ah, é? Daí carregamos os caras lá pra São Caetano, cara. Caramba. E eles ficaram bem felizes. Porque eu já era, eu era bem moleque nessa época, então eu tinha acesso quando alguém trazia a fita, alguma coisa. Sim, sim. Cramps, Guanabats. Porra, cara, que... Que doideira. É. E, e... Mas você começa a tocar... Em 85 a gente foi uma primeira banda. E você já tá trampando com outra coisa ou você falou... Eu era dentista, né? Eu era dentista. Então assim, daí a gente montou uma primeira banda, não tinha instrumento. Então você fez faculdade de quantos anos? Quatro anos de faculdade. Ah, eu entrei com 17 anos. Por que você foi pra essa área de dentista? Por que a família falou assim, eu acho que você devia ser dentista. Eu falei... Tá bom. E eu fui fazer a faculdade. Daí quando eu tava lá eu já percebi que não era meu, mas eu falei, pô, já tô aqui. É, né? Vou terminar a faculdade. Já que eu terminei a faculdade eu vou tentar trabalhar. Afinal de contas foi difícil fazer a faculdade. Era caro fazer a faculdade. Então assim, já que eu fiz eu vou tentar trabalhar. E trabalhei, dona Tia, há alguns anos. Até 87 eu trabalhei como dentista. Eu tinha os defaults e ainda era dentista. Então assim, eu tentei. Mas era um dentista competente? Sim, eu trabalhava seis horas por dia. Isso não era suficiente. Um dentista naquela época tinha que trabalhar de oito a dez horas por dia. E aí não dava pra ter a banda. Daí eu falei, putz, então não vai rolar. E daí eu desisti a tempo, assim, eu acho. Senão eu ia ser um cara muito frustrado, assim. Rico, mas frustrado. Rico não. Ninguém fica rico com doutologia. Imagina. Não fica rico. Não fica rico. Quando eu era moleque tinha uns dentistas muito ricos. É, mas eram poucos dentistas ricos. A maioria não. Você tinha um trabalho digno e tal. Tudo bem, beleza. Mas assim, ninguém fica rico com isso. Mas eu ia ficar muito frustrado. Eu acho que eu ia ficar um cara muito ressentido com a vida. Então, eu tentei. Eu sei que eu fui atrás até a hora que eu falei, não, não dá, né, bicho. Eu saía, eu ficava ansioso pra ir embora, pra ensaiar com a banda. Daí... Em uma época que todo mundo queria ter uma banda, né? Molecada. Anos oitenta, pelo menos, todo mundo queria ter uma banda. É verdade. Porque ter uma banda abria portas, né? Martinhas. Martinhas, a mil, né? Era um cara que não era dos portos, não era de igual a outra coisa. É, exatamente. Eu não era um futebolista, nunca fui. Então, era melhor ter uma banda. E assim, realmente, funcionava. Funcionava. Era legal, era legal. E tinha muito... E vocês tocavam onde? Nos anos oitenta, tinha muitos lugares bacanas pra tocar. Madame Satã, Ácido Plástico, Zoster. Eroanta, é da série? Eroanta, final dos anos oitenta, né? É, oitenta e sete, oito, já tinha Eroanta. E você tocou em todos os lugares? Toquei em todos esses lugares, lógico. Era demais. Rose Bombom. Rose Bombom. Histórico, né? Eu lembro do primeiro show no Rose Bombom. Foi muito foda, porque foi a festa da revista Trip. Falei assim, nossa, a revista Trip. Eu li a Trip. Nossa, sabe que o Paulinho vai ver aí? Porque o Paulinho foi o primeiro cara que tocou Devotes no rádio. Ah, é? Ele tinha um programa que chamava Visual Esportivo Surf Report. Não, noventa e sete FM. Nós fomos no programa e ele tocou os devotos. Primeira fita demo dos devotos. Falei, puta, que legal. Olha, viu? Que legal. E daí ele chamou a gente pra tocar na festa da Trip. Falei, caramba, a gente vai tocar na festa da Trip. Que legal. E tal. O Rose Bombom. Tinha o Cais também, que era legal, ali na Passa Rússia. Mas nessa época dava pra ganhar uma grana? Não. Ótico que não. Claro que não. Mas assim, era muito legal. Era muito legal. A gente fazia os próprios filipetas. Filipeta é tipo um... Um flyer. É um flyer, exatamente. É um flyer. A gente fazia na letra sete. Recortava a revistinha. Letra sete. Daí ia na... Quem não sabe que letra sete. O mandíbula. Era um papel com um monte de letrinhas repetidas. Isso. Isso é decalcando a lã. Exatamente. E foi montando. E assim, o Danny Rotten, que era o guitarrista dos devotos e da... Do aerosol, ele era pestapista. Então, ele tinha a mãe. Ele foi me ensinando. Eu fui pegando a mãe. Era uma delícia fazer os flyers, cara. Trampei com o pestapo. Era legal. Era legal. Era um trampo legal fazer... A gente fazia os próprios flyers, cara. Era muito legal, bicho. Você tem isso guardado ainda? Eu tenho alguns guardados. Põe recentemente, inclusive, no Instagram. Pô, vê se você acha aí, mandíbula, no Instagram dele. Aliás, mandíbula, você me segue no Instagram, mandíbula? Sigo. Ah, muito bem. Mandíbula, você tem um apelido que não condiz com a sua mandíbula, né? É o que dizem. Digamos que o mandíbula nunca seria meu irmão gêmeo. Não. Porque eu sou exatamente o oposto. Porque a pessoa que deu o apelido pra ele, é porque ele tem a gengiva grande, não é a mandíbula. Mas o cara olhou pra ele e falou, mandíbula, e ficou a mandíbula. É, pois é. E tudo bem. E você nunca teve apelidos? Ah, sim. Garibaldo, né? Garibaldo. O colégio é do Garibaldo. Que é o pássaro? É, do Vila Sésamo, exatamente. Porque ele era muito alto, tinha um pé muito grande. Você já cresceu logo. É, e cabeça gigante, assim, o pescoço. Então, assim, era o Garibaldo. Garibaldo. Mas eu gostava. Eu achava legal o Garibaldo. Pô, legal o personagem. Garibaldo era legal. Mas aí, então, você... Você leu a minha biografia? Li, li. Ah, então, lá eu conto essa história. Você passou batido por esse capítulo. É, o Garibaldo não viram, cara. É, o Garibaldo. É, o Garibaldo. É, o Garibaldo. É, o Garibaldo no colégio. Martinha me chamava de Garibaldo. É, eu fiz uma pauta aqui. Eu achava, você pode, Martinha. De todos os nomes das bandas que você teve e tal. Mas o Garibaldo passou batido mesmo, cara. É, o Garibaldo. Teve mais algum apelido? Ah, sempre tenho apelido. O meu era divino, que não tem nada. Ah, mas... É. Uau, hein? Puxa vida. Desde que nasceu. Uau! 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 O Rei Bianchi aqui, né? O Rei Bianchi já começou latindo. Começou latindo. Qual é isso, o Rei Bianchi? O cara é maluco, né? O Marco Bianchi. Não, o Rei Bianchi. O Marco Bianchi é do Sobrinho da Taíde. É, é isso. O Rei Bianchi é um músico. Ah, é? É. Não, não conheço. E essa época de encontro, vocês se encontravam todas essas bandas inocentes? Especialmente no... O Rato do Porão. Especialmente no Baldão Bar. Era um ponto de encontro das bandas. O Gordo sempre foi amigão, assim. Ficou amigo rápido. Ele frequentava muito... No meio da mesma época, a banda... É, isso. Aconteceram... É, o Rato do Porão anterior, os devotos, né? O Rato do Porão, acho que eu ia de 82, 83. Isso é um primórdio, assim. Não, acho que até antes, cara. Ele estava no começo do fim do mundo, eu acho. Acho que de 82. A Rato do Porão é antiga, cara. E eu sempre vi o Gordo. Eu falei, esse cara... Esse Gordo é muito louco. Esse cara é mais louco que eu, bicho. Daí ficamos amigão. Assim, desde os anos 80, assim. Eu frequentava as mesmas casas. Fazíamos shows nos mesmos festivais. Então, a gente ficou amigo, assim. O Gordo é meu amigo até hoje. E ele entra na MTV bem depois, né? Ou é logo no começo? Ele entrou quando eu não estava lá. Eu estava na Rede Globo, eu acho. Ele entrou em 85, 86. Fica quanto tempo? 95, 96. Eu fiquei um ano na Rede Globo. Mas da MTV até a primeira saída? De 90 até janeiro, de 94, eu fui para a Globo. Fiquei lá de 94, 95. 96, voltei para a MTV. 97, eu fui para a Rede Manchete. Manchete ainda? Rede Manchete. Caramba. Sim, é verdade. Era um programa terrível. Com o Pantanal e tudo mais? Qual que era o programa? Era o Domingo Milionário. Era eu e o Marcelo Augusto. Marcelo Augusto do Gugu lá? Isso, esse mesmo. Sucesso. Sim, sucesso. E tinha o J. Silvestre que também apresentava esse programa. Era vivo ainda nessa época. Eu lembro o J. Silvestre. Foi o primeiro apresentador da televisão brasileira. É, o que era o... Tinha um programa de perguntas e respostas que chamava... É, isso, é, tinha. Era o... Chamava. Veja para a gente, por favor. É, veja para a gente. J. Silvestre. J. Silvestre. Ele falou assim, não sei o que mais, como que era? Não, não, esse é outro. Eu acho que esse é outro. Ah, não, eu estou confundindo. Eu acho que estou confundindo. Não, eu estou confundindo. J. Silvestre. J. Silvestre. É. O programa era umas duas crianças. Começava de manhã, meio-dia. Eram duas crianças. Uma dessas crianças, inclusive, virou apresentador rival do Datena. Aquele Luiz Bárdio. Luiz Bácchio. 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 Não, Bácchio. 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 Bácchio, né? Isso. Exatamente. É o Luiz. Ele era criancinha. Ele era criancinha. Depois entrava eu e o Marcelo Augusto. Ficava tarde. Daí entrava o J. Silvestre. Pra fechar com o programa da noite, que era pra pessoas mais velhas. Você viu pra gente isso? E ele tinha uma assistente de palco muito bonita, que era a... Como é que chamava, cara? Ela era muito bonita. J. Silvestre, o que você achou? Eu achei como o programa J. Silvestre. Tinha o programa J. Silvestre. Não, mas eu vi o Domingo Milionário. Nana Gouveia. Nana Gouveia. Era assistente de palco do J. Silvestre. Muito bonita. Vistosa. É. Bonita demais. Muito bonita. Muita figura também. Você trabalha na rede manchete. Então, daí eu saí da manchete e voltei pra MTV e fiquei lá. Daí trabalhei até 2003 como VJ, daí fiquei no marketing da MTV, daí fui pra internet. Daí voltei pra MTV em 2011 e fiquei até fechar a MTV. 2013. Daí eu fui pra cultura. E por que você sai na primeira vez da MTV? Porque eu fui pra Globo, né? A Globo falou assim, olha, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que você não ganha. Dinheiro. Vem ver dinheiro. E qual que era o projeto lá? Era apresentar um quadro no Fantástico, apresentar o Hollywood Rock, apresentar o Carnaval e um programa de música, o TV Zona. Nós gravamos 12 programas, 8 foram ao ar. E daí eles não me suportaram. Assim, foi... É? Você foi a primeira a sair da MTV ou não? Não. A Maria Paula saiu antes. É? A Maria Paula saiu antes e foi fazer o... Um programa, como é que chamava o programa da Maria Paula, cara? Era... Era um quadro do Laerte. Da Laerte. Da Laerte. É, um quadro da Laerte. Como é que chamava o programa da Maria Paula? Mas onde? Na Globo? Na Globo, na Globo. Porque a Laerte, ele escrevia... Ele era roteirista. Do TV Pirata, mas isso... Não, desse programa também. Ah, é? Dá uma olhada. Primeiro programa da... E o Cazé... O Cazé sai... Trabalhando ali, Mandibula. É, onde vai trabalhar. Parabéns, parabéns. As cabeças não estão funcionando muito bem aqui, não. Mandibula, me chama de maxilar. Ele é o maxilar. Ah, ele é o maxilar. Mandibula é o maxilar, claro. Lógico, exato. Muito bom, excelente. Muito bom, exato. Boa. Então você sai... Sim. E lá na Globo você sentiu um baque, assim, de... Ah, era uma audiência muito maior, né? E uma estrutura também diferente, né? Saiu de 3 pontos na MTV pra pegar 26 pontos. No Hollywood Rock, eu lembro que foi 45 pontos de audiência. Caramba. Foi uma coisa absurda, cara. Todo mundo estava assistindo. Foi muito louco, assim. Foi meio impressionante, assim. E o Hollywood Rock estava em cima de uma torre gigantesca. E foi um festival muito bacana, assim. Eu lembro que foi a revelação do Skank, por exemplo. O Skank aconteceu... Onde foi esse Hollywood Rock? No Rio de Janeiro, na Praça da Pateose, talvez. Eu acho que sim, não tenho certeza. Foi onde aconteceu o Skank? É, é, sim. Você estava bem louco. Sim. E daí, assim, foi o grande show do Skank. O Skank tinha lançado o primeiro disco, né? E daí lançou o segundo durante esse Hollywood Rock. E eles fizeram um show absurdo, assim. Foi avassalador. Foi um dos grandes shows desse festival. O Jorge Ben-Jor fez um puta show também. Foi impressionante. Tanto que, na sequência, entraria a Whitney Houston. E ela ficou apavorada. Porque ele... Do atuatinho abaixo, ela demorou uma hora para entrar no palco. Para abaixar a gerenalina para ela poder entrar no palco. E eu falei isso no Ao Vivo. Eu consegui alguns inimigos por causa disso. Porque eu falei que ela ficou com medo do Jorge Ben-Jor. Mas era verdade, pô. Mas os prãs da Whitney não me perdoam até hoje, eu acho. Whitney Lovers. É, mas ela era uma grande cantora, não é sem dúvida. Ela tem um fim trágico, inclusive. É. É, muito triste. E te pediram alguma mudança de postura? Não, não, não. O mesmo cara dele te vi... O Boninho era muito louco também, no bom sentido. Ele sabia com quem ele estava lidando. Sempre foi meu diretor. Que trouxe por causa disso mesmo. É, e ele sabia qual que era. Então, assim, ele segura a onda até a hora que não dava mais. Chegou uma hora que a Globo falou assim, Não, não tá dando, bicho. Música não faz... Porque música não fazia sucesso no programa de música. No sábado à tarde. Tentaram mudar para o domingo depois da corrida. Lembra do Galvão Buena. Daqui a pouco, daqui a pouco o Thunderbird, ele é muito louco. Como se ele não fosse. E assim, enfim. Será que você me entende? Quem é que sobe? Enfim. E assim, a música não fazia o menor sucesso. Dava 26 pontos. Isso para a Globo não era o suficiente na época. Na época, 26 era pouco. Era muito... Eles queriam muito mais. Então, eu lembro que era o campeonato paulista. E falaram, meu, os caras vão entrar no nosso horário e o programa acabou. Então tá, valeu. Caramba. Mas a MTV ainda estava com... A MTV estava crescendo. Ainda estava? Crescendo cada vez mais. Crescendo cada vez mais. A MTV estava sempre crescendo. E me chamaram de volta para fazer o programa mais louco. Que já foi ao ar. Acho que na televisão brasileira. Que era o Contos de Thunder. Que era um programa muito louco. E a criação foi sua? Não, não. A criação era do Tite, que foi para uma feira em Los Angeles. Conheceu os filmes da Troma Filmes, que é a pior produtora de filmes do mundo. Ela é famosa por isso. É, é um gore total. Ele comprou dez filmes e falou assim, bom, então o Thunder vai apresentar esses filmes e interagir nos filmes com o Chroma Key. E foi, assim, era um absurdo. Era tipo sábado, onze horas da noite. Um horário mofado, assim, ninguém assistia. Mas quem assistiu nunca mais esqueceu. Marcou uma geração de jovens que enlouqueceram com o programa. E era muito louco mesmo. Os filmes eram muito loucos. Amputação. Sexo tribal. Era uma coisa louca, assim, passando na MTV. Então, assim, eu interagia. Tinha uns personagens que interagiam comigo. Dois macacos. Uma prima com cabeça de porca. Tinha um galo que a gente sacrificou. E, assim, era um absurdo. Era um absurdo, assim. E eu lembro que, assim, o plano era fazer o Nacional depois dos filmes. É, os filmes nacionais. Mas daí a MTV não me aguentou e me mandou embora. Você falou assim, não, não. Mas não era essa a proposta? É, mas eu acho que eu estava muito além da conta, né? Você pegou aquilo lá e falou, não, não. Eu estava bem louco. Eu trabalhava no Notícias Populares nessa época. Era repórter especial do Notícias Populares. Eu estava bem loidão. É, tanto que depois eu tive que fazer um rehab, né? Porque estava insuportável. Mas chegava a atrapalhar, né? Ah, lógico, claro. Lógico que atrapalha. Você lembra. Você também passou por isso. Então, assim, você lembra como... Eu era de julho. Você deixava o maxilar e o mandíbula na mão. Porque você estava sempre ali no quartinho trancado. Isso era terrível. E, assim, eu passei pelo mesmo problema. Mas isso começou contigo na primeira fase da MTV ou...? Não, assim, a adicção, ela se desenvolve aos poucos. Você vai se desenvolvendo uma autodestruição, assim. Até chega um momento que, assim, ou você morre ou você para. Ou você é preso. Você é preso, entendeu? E eu dei sorte, porque daí um amigo falou assim, cara, eu tentei e deu certo. Ah, beleza, você estava precisando mesmo. Ele falou assim, não, você também. Aliás, está marcado, você vai visitar o lugar lá e tal. Ele marcou para você. E você foi? Foi o Nasi, né? Foi o Nasi. O Nasi, exatamente. Ele já tinha passado por isso. Isso, exatamente. Nasi era um grande companheiro de loucuras. Nós namorávamos... Eu namorava uma garota e ele namorava a irmã da garota. Então a gente era muito próximo, assim. A gente ficava muito louco junto, assim. E quando ele parou, a primeira coisa que ele fez quando saiu do rehab, ele me ligou e falou, olha... Vale a pena. E daí deu certo, graças a Deus. E imagino que deve ser difícil para caramba. Quanto tempo demorou para... Alguns anos, né? Ah, anos. É, de loucura, de bater no fundo, assim, e falar... Puta, que merda. Mas o que? Cocaína? É, várias drogas. Não importa qual. Uma droga que te leve a se prejudicar já não está sendo legal, né, cara? Você pode se viciar em qualquer coisa. Ah, sim, sim. Inclusive em cerveja, né? É. Doce. Alcoolismo é uma doença muito grave, né, cara? Se você é diabético, você tem que parar de comer doce. E tem gente que não consegue. Não consegue. E daí perde uma perna. Exatamente. Entende? Então... É uma metrófora também para drogas. Você perde uma perna, perde outras coisas. Jogo, né? Jogo também. As pessoas são viciadas em jogo, cara. E o cara perde tudo. E vai para a sarjeita por causa de jogo. Ela perdeu um apartamento de não sei quantos mil... Cara, perdeu o jogo. É, então é compulsão, né? É compulsivo, obsessivo, né? Tem vários problemas. Até amor, sexo. É. O sexo pode levar a isso também. Mas você acha que tem a ver um pouco com aquele seu ideário de aço de rock? Não, não, não. Não teve que me cair com... Eu ia desenvolver isso se fosse um jazzista. Ah, entendi. A gente tem exemplos de jazzistas que se fuderam por causa disso também, né? Então, acho que não é... Não foi o estilo rock, não. O estilo rock eu acho que deu uma acelerada, né? Porque era muito glamuroso de ser muito louco, né? Era glamuroso. Tipo assim, é, você é muito louco. Olha o Thunderbird que é muito louco. É, ele é muito louco. Então, acho que tinha um enaltecimento dessa imagem. Demorou para aprender, mas aí a gente aprende, né? Aí... É, não, não, você está bem. Isso aqui faz parte do... Parece que fosse um flashback. É, um flashback, não. Isso é assim... É, o cara olha... Começa a olhar o Fopão, se vê que... Você sabe que a gente fez um episódio aqui com os caça-fantasmas. É mesmo, é? E os caras, até hoje, falam que o Fopão mexe atrás de mim no episódio dos caras. Eu não sei se os caras é muita droga ou se ele mexe mesmo, né, cara? Não mexe muito na droga. Saúde. Hã? Saúde. Saúde. Agora com água, né? O Thunder, e quando você sai da MTV e vai fazer o rehab, você meio que para? Você dá uma parada no trabalho? Total. Total, total. Não tem como. Fiquei 35 dias, totalmente isolado e tal. Eu tive muita sorte, porque assim, nessa época eu estava falido, estava difícil. E quando eu saí do rehab... Você ganhou um dinheiro e gastou muito dinheiro. Quando eu saí do rehab, passaram-se, eu acho que, dois ou três meses, veio a proposta de fazer o programa na Rede Manchete. Na tarde... Domingo Milionário. Domingo Milionário. Era Perdidos na Tarde. Não, Perdidos na Tarde, exatamente. Esse programa era maravilhoso, com as minas de biquíni lutando no gel. Era muito Gugu, né? Era muito Gugu, mesmo porque o diretor do programa tinha sido o diretor do Gugu, né? Era o Homero Salles. Então ele levou esse lado popular, né? Que ano foi isso, mais ou menos? 97. 97? Segundo semestre de 97, 98. Domingo Milionário, muito louco, né? Nessa época. É, porque era um programa para a família, no domingo à tarde, tinha a luta de mulheres no gel de biquíni, assim, as partes pudendas. Nossa, com a bunda para a cara da câmera. É, com as pulvas em fúria. Era uma coisa muito louca, cara. Era bem louca, cara. E era uma época que se uma televisão fizesse uma coisa, os outros... Ó, os caras estão fazendo aquilo lá, não sei o que. Os nossos concorrentes eram o Gugu na TV, no SPT. Daí tinha o Faustão na Globo, o Ratinho no Record e nós. Ah, então... E a gente tinha que fazer o diabo para conseguir audiência. A gente conseguia chegar em segundo lugar, por exemplo. Em segundo? O primeiro lugar era o Ratinho, cara. Incrível, né? O Faustão estava lá para baixo. O Gugu estava por baixo. A gente conseguia chegar no segundo lugar. Caramba! Com luta de mulheres no gel. Mas, assim, o Ratinho era o primeiro lugar, assim. Ele estava abafando na Record. Que doideira. É, é. Você fica lá quanto tempo? Você fica lá quanto tempo? A gente ficava no ar das duas da tarde até umas quatro, cinco da tarde, às vezes. Muito louco. Eu tinha um trono. Celebridade. Eu tinha duas assistentes de palco muito loucas também. Era uma delícia. Era bem legal. Ganhei muito dinheiro. Foi muito bom. É, eu estava falido. Eu tinha que pagar a minha internação, né? Foi muito caro, muito caro ficar naquela clínica. Eu peguei empréstimo no banco. E daí eu consegui pagar. E foi lindo. Foi muito bacana, assim. Foi bem legal, na verdade. E daí, a volta para a MTV é logo depois ou demora? Em 99, eu fui para a MTV, a convite do Zico para fazer os 10 anos da MTV. Então, o Zico, ele está desde o começo da MTV, o Zico Goiz? Não, ele entrou lá, eu acho que em 93, cara. É o que eu cheguei a ter reunião com ele, por causa do Mundo Canibal, quando era para levar para lá, mas acho que já era bem para frente. Não, é o que o Zico chegou em 93 e ficou lá até o final. Ele teve uma saída... Ele era o diretor artístico? Não, ele começou como produtor, depois ele entrou como redator, daí ele foi assistente do Weisman, que era o diretor de programação, e ele foi crescendo, ele foi crescendo, virou um dos diretores de programação, dividia com a Cris Couto, depois ele saiu da MTV e foi para o GNT. Louco isso, sabe que essa história é muito louca, né? Porque eu estava fora do ar, há algum tempo, fazendo só internet, daí eu queria voltar para a TV. E liguei para o Zico e falei, cara, você está no GNT? Ele disse, estou, vim aqui conversar. Eu falei, eu fui, cheguei no GNT, lá na Avenida Brasil, fiz uma reunião com ele, falei, cara, eu quero voltar para a TV, então vamos trazer você para o GNT. Ah, que beleza, isso era dezembro. É mesmo, vamos rolar? Ele disse, vai rolar, ano que vem. Eu vou entrar em férias, em janeiro a gente faz uma reunião e a gente vai fazer um programa aqui. Ah, que beleza. Nem em janeiro ele me liga, assim, tem uma boa notícia. Qual a notícia? Saí do GNT. É mesmo? Putz, que cria lá. E esse, como pode ser boa notícia? Eu estou indo para a MTV de volta e vou te levar. E foi o que aconteceu. Caramba. A MTV estava sentindo falta de falar de música. Era a época que ela estava fazendo muito programa de... Muita comédia, muito programa de auditório. De auditório, exatamente. Então assim, o próprio mercado publicitário sentia falta de música, porque o mercado publicitário cresceu assistindo a MTV com música. E os publicitários queriam ouvir música. Então chamaram o China para ser VJ, a Gaia, o Didi, eu, quem mais que falava de música lá? Tinha alguns VJs que tinham que falar de música. A Penélope Nova falava de música. Então assim, precisava de VJ para falar de música. E daí me chamaram de volta. Foi incrível, cara. Porque daí eu passei mais três anos na MTV, assim. Foi uma das melhores fases da MTV. Foi uma das melhores fases. Os VJs eram com os amigos. Todo mundo saía junto, era legal. A amiga da Dani Calabresa, a puta figura. A que era da comédia MTV. Era demais. O furo MTV, né? Ela me chamou para participar do furo e eu nunca mais saí. Que legal. Eu vou fazer o furo agora. Quero fazer o furo também. Você era do Bento? Ou na época? Era do Bento, né? E daí assim, eu fazia as reportagens especiais. Então quando o Bento saia de férias, eu entrava no lugar dele. Quando ela saiu, eu entrava no lugar dela. Passei a fazer o furo porque eu não queria sair. Ele é um figura. Ele é animado. Ó, Tander. Tander. Fumei um, fiquei muito louco e esqueci o texto. Mas daí, sabe como é, né? Eu fiz tablado. E eu sou foda, você tá ligado, né? Então vamos lá, a gente vai improvisar. Vai ser super foda. O Bento é o Silvio Santos da MTV. Todo mundo imita ele, cara. Muito figura. Muito figura. Que buraco. Ó, Tander, nós vamos simular que a gente está saindo na mão. Mas é uma simulação. Na última vez, você me deu um pescoção. Eu fiquei com dor de pescoço durante três dias. Por favor, manera, tá? Muito figura, mano. Muito figura, cara. Caramba. E nessa época também, a MTV tava fazendo bastante sucesso com a parte de comédia, né? É, porque uma turma da pesada, né, bicho? Tinha o Paulinho Serra, Tata Werneck, Dani Calabresa. Quinta categoria. O... O... O Adnê. O Adnê. É. Tinha o... O Capela. Capela. O Capela era muito fininho. Gente finíssima, né? Quem não tem muitas duas lembranças é o Mandíbula. Por quê? O negócio do Capela? Da namorada dele aqui no programa. Sério? É. O Capela fez isso? Vou falar com ele. Deixa comigo. Meu brother, eu vou dar uma bronca nele. Não, meu brother também. Ele veio aqui. Ele pediu desculpas, mandou um vídeo. Ele pediu desculpas ainda? Então tá tudo bem. Ele deu a gente... Tá tudo bem? Ah, mais ou menos. A gente tem... O profissionalismo é afima de qualquer coisa. Tá certo. Mas nessa última fase eu conseguia falar de música. Isso era muito... Eu fazia o Clássico MTV, falava dos estilos. Eu fiz o programa Provão MTV, que era o lance das escolas, que montava uma banda e daí as bandas iam competir. E daí, puta, era eu e a Daniela Sicarelli, era uma zona do cacete, porque ela não conseguia descolidar nem o nome do programa. Era uma loucura, assim. Esse programa era uma loucura, velho. Era nem um puta programa legal, com um monte de audiência, de proteia, as escolas. E a gente tinha uma assistente de palco que era de Costa Rica, que não falava português. Era muito foda, cara. Era muito foda. Era uma delícia, velho. Era muito bom. E sempre comendo lá na Real. É, a Real era o ponto de encontro, assim. Eu pulava o bolcão pra me servir, assim. A Real sempre foi muito legal, assim. É uma época que não vai voltar mais nesse MTV, porque... Ainda tem a Real. Ainda tem. A Real, ela tá mais gourmet, assim. Mas tem o Zé do Coco, né? O seu Zé, que é maravilhoso, né, bicho? O seu Zé do Coco, a maior água de coco do país. E é um puta gente fina. Que sá do mundo. Eu passo lá sempre. Eu tomo uma água de coco com o seu Zé. Ele pregiverou o quê no MTV? Ele foi comprado pelo pessoal da... Como é que chama? Calunga, né? Daí, assim... Ah, é? Ficou muito tempo alugando pra alguns pastores. Daí, eu acho que eles montaram um canal que falava só sobre games. Mas durou seis meses. E agora tá lá sendo negociado pra alguma nova emissora, não sei. Porque tinha o MTV lá. Eu passo lá. Eu moro lá perto. Então eu passo sempre lá. Eu morei durante muito tempo na... Na perto do Havaí. Rua Havaí. Pois é. Então, daí eu passo lá. É só? É. Eu moro ali em Perdizes, né? Nossa, lá é só subido. Tá ladeirona lá. Mas você é ciclista? Sou. Ah, então. Eu também. Você sabe que tá ligado, né? Tô ligado. A gente aprende a pedalar. Não é pra ficar com as coxas grossas. Pô, vamos pedalar, mano! Vamos! Aê! Uhul! Fechou! Uhul! Sensacional. Tenho pedalado que nem Lance Armstrong. Só que sem drogas. É que eu só tô fazendo o podcast, então eu só consigo pedalar no final de semana. Ah, entendi. Você tá pedalando todo dia? Não é todo dia. Eu não pedalo todo dia. Mas quartas, sextas e domingos sempre. Mas você tem uma turma pra sair à noite, essas coisas? Não, eu não saio à noite. Eu saio de dia. Eu saio de dia. Mas bem de manhãzinha mesmo. Bem gostoso, assim. Bem legal. Tem uma turma legal. Eu diria Thunderbird pedalando de manhãzinha. Na verdade, o que aconteceu é que quando eu parei de fumar, em 1998, eu comecei a correr. Ah, tá. E eu comecei a correr, comecei a exagerar na corrida. Quando eu vi, eu tava numa maratona em Nova Iorque, completando a maratona. Quantos quilômetros? 42 quilômetros, 195 metros. Mano! Mas daí, assim, correr é um esporte muito gostoso. Eu recomendo a todos. É viciante. Eu corri durante, sei lá, 10 anos. Até a hora que eu cansei. Sabe o... Sabe o... George Gump? Sei. Na hora que ele tá no deserto, tem um monte de gente atrás dele. Ele fala... Ele fala assim... Cansei. Vou pra casa. Eu fiz a mesma coisa. Mas daí eu subi em cima da bicicleta. Ah, tá. E daí comecei a pedalar. Porque o pessoal fala que libera realmente uma coisa que te inicia. Uma delícia. A corrida, você sempre quer correr, correr, correr. É. É muito legal. Eu cheguei a correr São Silvestre, só. Foi o máximo que eu consegui. Ah, fiz algumas. É muito legal. Você deixa um demônio em cada esquina, né? Não, aquele final subindo a... A Brigadeira. A Brigadeira. Muito legal. Você já tá quebrado. Você não. Você já corria. Eu não era acostumado. Você já tá quase morrendo. Aí depois aí tem aquela subida pra... Ah, mas é um mito ali. É um mito. É. Mas quando você chega também é uma sensação boa, né? Você fala aí. Puta, terminar o ano com a sua Silvestre. Mas eu prefiro bicicleta mesmo. Eu prefiro bicicleta. É, a bicicleta é muito legal. Agora tem muita ciclovia em São Paulo e as ciclofaixas de lazer aos fins de semana. Então, tá mais fácil pedalar em São Paulo. Quando eu comecei lá em 2010, era mais selvagem, assim. Hoje em dia as pessoas sabem que se você provocar um acidente com um ciclista, você pode ir pra cadeia, né? Pô, teve aquele cara que levou o braço do cara, lembra? É, eu lembro disso. Jogou o braço no rio, pô. Cara, que era um foco, jogou o braço no rio. Eu lembro disso. É lastimável, né? Não, ainda é perigoso. As pessoas vão aprender, né? Nem que seja na dor, elas vão aprender que você tem que respeitar o ciclista. São Paulo já é uma cidade mais moderna. Então, tem... Ela tem aprendido. O paulistano tem aprendido. Mesmo porque muita gente passou a pedalar. Não, muito entregador, usando bicicleta. Assim, o pessoal tem pedalado. Então, com o advento do ciclofaixa de lazer, o paulistano começou a experimentar pedalar. Ah, tem o Cunha, eu me sinto protegido. Ele viu que era legal pedalar. E daí ele começou a pedalar na ciclovia durante a semana. Muita gente vendeu o carro pra ficar só com a bicicleta. Na época mais fodida de grana minha, eu não tinha carro. Eu fazia tudo de bicicleta. Eu morava lá na Pompeia, mais ou menos perto da MTV. Cara, eu ia até a 9 de julho lá embaixo, que era onde era a produtora. Todo dia eu voltava de bicicleta. Legal, né? Muito legal, cara. Aqui onde estamos, que é o Morumbi... Aqui é ruim, né, cara? Aqui é muita ladeira, né? Não tem ciclovia, né? O problema é atravessar a marginal, porque o mundo acontece do outro lado da marginal. A Giovanni é um pouco selvagem, né? Não tem ciclovia lá ainda, né? Não. Ainda vai ter que ter. Vai ter que ter, cara. Vai ter que ter. Não tem que dar um jeito. E agora eu comprei uma elétrica daquela que ajuda, entendeu? Então, assim... Pedal assistido. É, aí eu consigo ir muito mais longe, porque, por exemplo, subir a Rebouças sem assistido, quando você já está pedalando há muito tempo, vocês morrem. Agora não, você coloca dois, porque ele multiplica a sua pedalada. Então, vai até quatro. Cara, aí agora eu vou em qualquer lugar de bicicleta. Eu tenho usado uma elétrica bem legal também. Não é legal isso? Bem bacana, bem bacana. Porque eu tenho preconceito. Falar, ah, pô, a elétrica vai fazer... Não, mas não é de botãozinho. Você tem que pedalar. Tem que pedalar. É pedal assistido, que chama. Ela multiplica a sua pedalada, né? A que eu uso tem três etapas, assim. Você pode usar um pouquinho para tirar o peso da bicicleta só. Você pode usar o nível 2, que ela vai te dar um bom impulso. E o nível 3 para você subir ladeiras, muros. E ela tem um limite, né? Parece que 26 quilômetros ela desliga. Isso, para você não acelerar muito rápido em ciclovia. Exatamente. Não virou uma motocicleta. Ela desliga o motor, exatamente. Mas é fantástico, cara. É demais, é demais. Também tenho usado bastante. Mas por que a gente começou a falar de bicicleta? Porque é legal, bicicleta é legal, cara. É o grande lance. Pedale, amigo, porque é bacana. Você tem esse direito. Você tem direito a se divertir. É. A aprimorar seu estado físico, mental e espiritual. A sua relação com a cidade é outra. Você começa a enxergar outras coisas. Você vai com a musiquinha? Só na ciclovia da Pinheiros ali, ali eu uso o fone. Na rua, assim, eu procuro não usar o fone para ficar atento ao trânsito e às pessoas, à calçada. Pedalar na marginal lá com a música no ouvido. Então, ali eu sou um cara muito comportado na ciclovia. Então, eu vou do lado direito, né? Eu tenho os caras da Speed, que andam 60 quilômetros por hora. Eu deixo a esquerda para os caras. Mas eu vou do lado direito, bem do lado direito ali, ouvindo a minha música. E, assim, às vezes eu vou até a Represa, é comum ir até a Represa pela região oeste. É uma delícia. É demais. Recomendo muito. É muito bacana. Descemos para Santos há um mês atrás. A Estrada Velha? Não, a gente vai pela Estrada de Manutenção da Imigrantes. É bem bacana. Estrada de Manutenção. É. É uma... Não é a principal zona? Não, não. É uma Estrada que usa para que os funcionários da Polícia Rodoviária... Eu não sabia disso, não. Pode, pode, pode. Você pega ela por onde? Pelo Alto da Serra. É? É. Vou te chamar para a próxima. Eu quero. Será que eu aguento? Claro que aguento. É mesmo? Você vai descer a Serra. Não, mas ir para subir. Ah, a gente sobe de ônibus. Ah, aí sim. Porque eu fiquei pensando na volta, cara. Não, tem quem sobe de bicicleta também, mas assim, eu acho que daí... É, aí já é pesado. É, porque dá uns cento e poucos quilômetros, assim. Ah, descer de boa. Mas assim, lógico que você vai subir também, porque descer a Serra não quer dizer que você vai só descer, tá? É. Vai ter umas descidas e umas subidas também, mas é divertido, é muito legal, assim, cachoeiras e tal, muito bacana. Sua rotina hoje em dia, o que que é? Ficar mais... Porque pandemia você... Então, na pandemia eu me tranquei, né, cara? Inclusive, parei de pedalar durante uns três ou quatro meses, foi terrível, cheguei a 110 quilos, assim, que só queria saber de comer, eu comia, assim, não é nem eu que comer, não é nem eu. Mas assim, você perdeu, né? Sim, a bicicleta ajuda muito, eu não perdi 10 quilos. 10 quilos? É. Então, assim, eu voltei a pedalar em tipo junho e julho, e daí eu pareci um astronauta, assim, porque eu pegava duas máscaras, um escudo, capacete, luvas, vestia um... Entrava ali num saco plástico. Um avental, assim, e colocava luva cirúrgica até na garrafinha de água, assim. Caramba! Eu tinha um protocolo absurdo. Aí eu fui aprendendo como lidar com o protocolo e com a minha proteção e tal. Mas você pegou? Não, não peguei. Não pegou? Não peguei. Não peguei. Peguei na virada do ano. Não peguei, consegui ficar de boa, tomei a vacina, as duas doses. Acho que em janeiro eu tomo a terceira dose, cara. Tô ansioso. Então, mas a gente tem que tomar ou é tomar quem quer? Como que funciona? Acho que é um reforço, né? Acho que faz parte do programa de vacinação. Ah, é? É. Ah, então, beleza. Em janeiro? Acho que em janeiro eu já consigo tomar, é. O pessoal dos 71 já tá tomando, né? Ontem eu fui no show do Beto Guedes, cara. Sabe o Beto Guedes? Sei. No show dos... Cara, ele tem 70 anos de idade, cara. Ele fez um show. Ele tava tão feliz, cara. No Bourbon Street. Porra. Ele tava tão feliz, cara. Ele tava muito feliz, bicho. Foi mó legal ver o cara ali, assim. Com 70 anos de idade, tocando guitarra, se divertindo. Se divertindo, né? Demais, né, bicho? Muito bom. Eu tenho feito muito show com o Odair e José, né? Fiquei parceirão dele. É mesmo? É, gravei o disco dele, inclusive, né? Eu quero trazer ele aqui, cara. Traga, traga. Vamos armar isso. Vamos fazer essa parte. Imagina a história que o cara tem. Ele é uma grande figura, grande figura, grande filósofo. Mas e essa juntão? Aconteceu como? Então, ele me convidou pra gravar o último disco. Foi em 2019. Eu fui lá, participei do disco. E daí me chamou pra fazer os shows de lançamento do disco. Ficamos amigo. Daí fiz vários shows com ele. E no meu trabalho solo, que eu comecei a gravar no passado, ele fez uma música pra mim. A gente gravou a música. E o clipe tá ficando pronto essa semana, inclusive. É, muito louco, cara. Muito bom. Muito bom. Ele é um cara figura. Ainda se faz clipe, então, né? Pouco nos faz. Claro, não. Clipe é legal. Clipe é muito legal. Pô, teve uma época que eu dirigi a clipe. Clipe é muito legal. Ainda tem que dirigir, porque clipe continua sendo uma coisa legal. Lembra? Uma época que todo mundo fazia clipe, assim? Claro. Fiz do Titãs, do Cego do Castelo. Até passou na MTV. Então, mas a MTV tinha essa plateleira pra expor o videoclip. Hoje em dia é o YouTube. Continua do mesmo jeito. Então, assim, você quer bombar a sua música, o videoclip vai ajudar. E é uma outra forma de arte também. Eu considero o videoclipo uma forma de arte. Com certeza. Eu tenho dois videoclipes do meu trabalho solo, que é o Pequena Minoria de Vândalos. É uma expressão muito louca. Pequena Minoria de Vândalos? É, eu aprendi isso com o William Bonner. Sempre que uma manifestação alguém quebrava uma vitrine, ele falava assim, ah, então, houve a manifestação, era pacífica, até que uma pequena minoria de vândalos que quebrou. E eu ficava pensando, pequena minoria. Minoria já é pequena. Uma pequena minoria de duas pessoas, é isso? Eu achava essa expressão muito louca. Daí assim, ah, vai ser o nome do meu disco, Pequena Minoria de Vândalos, que é eu, meus amigos. E, é, a gente gravou já umas sete faixas, lançamos dois singles e tem dois videoclipes. E agora, semana que vem, lançar... Já tá no YouTube? Tá no Spotify, né? E no YouTube tem uns videoclipes. Tá no meu canal, no Music Thunder Vision. Tem lá os dois videoclipes. É verdade, é verdade. Já fez algum clipe com animação? Não, cara. Não, animação é foda, né? Daí tem que ter a manha, né? Tem que saber fazer a coisa. Pô, se eu tivesse ainda a produtora que eu fiz, eu fazia clipe animado, né? Pô, que demais, né, bicho? É complicado, é difícil, né? É, não. O jeito tá mais fácil, mas mesmo assim... Mesmo assim, cara, lógico, pós-produção, é foda, é difícil. Mas continue fazendo videoclipes, porque ainda é legal. Como que é hoje em dia? Ali é a Greti ou a Sara Oliveira? Onde? Ali. É a Greti. Ah, tá. É que se parece um pouco a Sara também. Aqui atrás do skate, ó. Ah, tá. É que tem a Greti e tem lá atrás da Alvin, né? Ali é o Gabriel Pensador, é isso? Não, aquele é o Diogo Defante. Ah, tá. É o Diogo Defante. É o Diogo Defante. É o Diogo Defante. Defante trabalharia na MTV fácil. É. Então, na verdade... Aquele não é o Axl Rose, é o Rodrigo Faro vestido de Axl Rose. É. É o prêmio que o Carlinhos trouxe? Carlinhos Mendigo. O Carlinhos Mendigo trouxe que ele recebeu. É um troféu, é isso? É um troféu do Rodrigo Faro. Que barato, muito bem. Aqui o pessoal vai deixando as coisas que não quer mais em casa. Entendi. Como que tá o mercado de música hoje? Porque ganha dinheiro como? É em show, né? É show, cara. Então, assim, os músicos estão num momento muito difícil. Imagina. Muito complicado. Porque não podia fazer show ano passado. Não tinha show. E Spotify vai dar dinheiro? Começou a fazer show agora, né? É. Não, Spotify não paga bem. Não. De forma alguma. De forma alguma. Tá difícil. Então é só show mesmo. É, muito difícil. Espero que a gente comece a retomar os shows. Já começaram, né? Com plateia reduzida, né? 70%? 30% da plateia no Sesc. Tá. Ontem tinha bastante gente no Bourbon. Mas as plateias são reduzidas e acho que vai começar a retomar agora em 2022. A gente precisa disso, porque o músico vive de show. Não é de disco, não é de Spotify. Não, imagina o público o quanto tá esperando pra voltar a consumir, né? E o músico tá subindo o palco e fazer show, porque gosta de fazer. É legal fazer show. Vai ter Rock in Rio quando? Vai ter... Final do ano que vem. Final do ano que vem, né? Caramba. Já até tá vendendo já. Ah, é? A gente não sabe essa doideira, né, cara? Dá um puta medo de voltar com uma coisa pior. Então, é... Assim, as pessoas precisam se vacinar, né? Porque se vacinando a gente evita que aconteçam as variantes, né? Não sei qual tá a porcentagem agora. É, 70% de primeira dose, eu acho, né? Mas precisa tomar as duas doses. As pessoas vão lá tomar uma dose e não voltam pra tomar a outra. As pessoas precisam acordar e, né? É tudo... Tem um pessoal meio tranquilo, né, cara? É, tem muito negacionista também, né? É. Que aí não é nem tranquilo. Aí o cara que tá desencarnado total, né? É. Precisa ficar desencarnado de vez em quando. Desencarnado. Mandíbalo, o que o pessoal tá falando aí no chat? Temos perguntas? É... Temos algumas. O... O... O pessoal aqui falando... O Paulo Panhoto falou aqui... Contos de Thunder era fenomenal. A matéria do Rio Tietê. Eu nunca esqueço. E muita gente pedindo pra falar um pouco mais sobre essa matéria do Rio Tietê. Então, foi uma decisão que a gente tomou, assim, de falar assim... Bom, a gente... Eu não queria gravar mais em estúdio, né? Eu queria gravar fora da MTV. E aí veio a proposta de fazer no Rio Tietê. Aí eu falei assim... Sério? Vai poder? Que parte? A gente foi até o... Na Ponte do Limão, eu acho. Não tem ali um corpo de bombeiros? É na Ponte do Limão que tem o corpo de bombeiros? Pode ser, pode ser. E a gente chegou no corpo de bombeiros à tarde. E os bombeiros falaram assim... Ó, a gente tem um bote. A gente vai colocar você no bote. A gente coloca um bombeiro com você. Você e o cameraman, tá? Tudo bem. Um bote de madrugada. Um bote de madrugada. Não, tudo bem. Um bote de grandão? Um bote também dessa mesa aqui. Ah, para, velho. É, sério. Foi bem apertadinho. E daí a gente... A gente falou... Vamos lá. E daí começou a chover. A gente falou... Foda-se, já tá aqui mesmo. Vamos fazer. E daí... Eram duas horas da manhã. A gente foi até o meio do rio. E daí voltou. E o cameraman tava com muito medo, assim. Ele tinha... É um cara realmente apavorado. E daí a gente foi de novo até o meio do rio. E daí morreu o motorzinho. E daí a gente começou a girar. E bateu numa coluna da ponte, assim. Meu Deus. E daí realmente assim... Falei, nossa, tá emocionante isso aqui. E a gente conseguiu... Mas não filmou essa parte. O cara parou de toalha. Batendo na... Não, ele ficou apavorado. Mas daí a gente conseguiu fazer... Gravar o programa. Fazer todas as cabeças. Foi muito emocionante, na verdade. E daí a gente começou a frequentar lugares muito loucos. Tipo, a gente gravou de madrugada. Sempre de madrugada. No Porto de Santos. A gente invadiu um navio russo. A gente deu um maço de Marlboro pro cara do navio. Ele deixou a gente gravar no porão do navio. A gente gravou dentro da usina em Reborden. Foi muito foda isso. Porque foi nas turbinas. Lá no coração da montanha mesmo, assim. A gente gravou nos lugares bem... A gente gravou num circo, cara. Esse circo foi louco, cara. Eu andei de elefante. E tinha umas coisas bem bacanas, assim. A gente pirou bastante no 121. Foi alguns episódios históricos, assim. Teve um lance de perseguição num estacionamento do Carrefour. Foi louco. E o motorista, tipo assim, ele tentou me acertar. É mesmo? Fazia parte. Tinha que ser real. Era bem louco. E todo mundo muito louco, assim. Foi bem divertido, assim. Era um programa muito legal de fazer. Ó, o Mais Gel falou aqui, ó. Tandre é sensacional. Parabéns, Vilela, por chamá-lo. Abração do Professor Lobão. Olha só. Professor Lobão. O Lobão? É o Lobão? Não, é o Professor Lobão. É o Professor Lobão. Lobão já teve aqui em duas partes, aqui. Não deu? Era tanto papo que teve dividido em duas partes, aqui. Dica, né? O... Porra, Tandre. Tandre. Adoro os Beatles, Tandre. Adoro. Retro Skelter. Retro Skelter, Tandre. Igual, cara. Igual, né? Foda, Tandre. O Fábio Galante, ele e mais diversas pessoas aqui, inclusive o nosso membro, o Fernando Barreto, perguntaram a experiência de trabalhar com o Júpiter Maçã. Aí o Fábio Galante completa aqui, vi vocês ao vivo em São Paulo, quando lançou Uma Tarde na Fruteira. Sensacional. O Júpiter é um grande artista. O Júpiter é um grande artista. Eu lembro dele no Rock Grande do Sul, né? A coletânea que trouxe o Rock Gaúcho pra São Paulo. Ele lançou Replicantes, Engenheiros do Havaí, ele era do TNT. E depois eu vi ele no Cascaveletes. Cascaveletes é aquela banda que parecia os Rolling Stones, assim. Eu lembro de ver um show dele, cara. Fiquei muito impressionado com o Júpiter, assim. O Júpiter, no Cascaveletes, ele foi até o programa da Angélica. Eu lembro que foi muito engraçado, porque a Angélica falou assim, você vai cantar uma música? E ele falou assim, voá. Voá, garie, garie, vou tentar cantar uma música. Qual o nome da música? O nome da música é Vou Comer Você. E as criancinhas, tipo, é legal. Ele cantava a música Eu Vou Comer Você, e as criancinhas lançando. O Júpiter, essas coisas. Depois ele saiu do Cascaveletes e montou o Júpiter Maçã, né? Que era o projeto dele. Psicodélico, né? Gravou alguns discos muito impressionantes. O Sétima Efervescência, um clássico do rock nacional, internacional. E quando ele fez o tal Júpiter, a gente ficou amigo. Eu levei ele no meu podcast e a gente ficou amigo. E daí eu comecei a tocar com ele. Tockei com ele durante duas fases, de 2005 a 2008. Não, 2005 a 2007. E depois de 2009 até começo de 2011. Era uma delícia, cara. Era uma delícia. A gente fez uma música juntos, que era o Modern Kid. Gravamos um videoclipe que dá pra assistir no YouTube. Chama Modern Kid. Júpiter, grande figura. Não conseguiu lidar com a doença, né? Com o alcoolismo, né? Foi o que levou ele, né? Infelizmente. Porque era um gênio, assim. Era um gênio, cara. O Júpiter era um gênio, assim. Caetano Veloso pirava no Júpiter. Um cara foda, assim. Grande figura. Que lembrança que você tem de coisa inusitada, de bastidor da MTV, assim. Porque vocês estavam meio que aprendendo no começo e fazendo. Lembra de alguma coisa, assim? Tive muita coisa muito louca na MTV. De passar... De chegar lá no meio-dia e sair no meio-dia do dia seguinte, sabe assim? Passar a madrugada assistindo a edição de um videoclipe do Engenheiros do Havaí. Tive muita coisa louca, assim. A gente foi fazer o Eco 92. Eu e a Fernanda Teles. No Rio de Janeiro, né? Eu e ela só. Daí a gente ia fazer um Disque MTV. Pra fechar o programa. E ela chegou de noite pra mim e falou assim. Olha, já pensou amanhã vai fazer um dia tão bonito aqui no Rio, né? Já pensou se... Já a gente tivesse dinheiro pra logar um helicóptero, né? Falei assim. Puta, ia ser demais, né? Não, ia ser super legal. Ela assim, então... Aluguei. Amanhã, tá? Eu assim, não, eu tenho medo de altura. Não, tá julgado, Tender. Vamos subir. E foi... Foda-se, cara. Porque eu tinha muito medo de altura. E o helicóptero não tem asa, né? Tem rotor. E era aquele transparente? É, de vidro, cara. Foi horrível, mano. Foi horrível, cara. E eram dez posições, né? Então, ficou um tempão voando. E daí, na hora do primeiro lugar, o comandante falou assim... Ah, eu vou dar uma volta em volta do Cristo Redentor. Vai ser bem bonito. Ele não deu uma volta. Ele deu um cavalo de pau. Eu xinguei. Eu xinguei o comandante. Falei, seu filho da puta! Desce essa merda agora! Senão eu vou derrubar essa porra desgraçado! E tudo indo ao ar, né? Você é maravilhoso, né? Você é maravilhoso, né? Só na MTV mesmo. Só na MTV, cara. É, lá aconteciam as coisas. E a época do verão, vocês iam pra praia, cara? Ah, era uma delícia. Porque era uma gangue, né? Era uma gangue. Não era uma turma, era uma gangue, né, cara? Mas é isso que a gente via, gente. Era uma delícia. A gente queria participar daquilo, aparecia que todo mundo era amigo, todo mundo... É uma turma grande que tá se divertindo, falando de música. Passava algumas semanas, assim, a gente ia em vários lugares, né? A gente ia pra Porto Alegre, Florianópolis. A gente ia pro Rio, alguma vez a gente foi pro Rio, não. No verão, não. Foi pra Salvador, Salvador a gente fez. Teve verão no Guarujá. Lembro que a gente foi no verão no Guarujá. Era o quiosque do Thunder. Ah, é? E daí eu convidava os artistas pra tocar comigo. E daí a gente nunca tinha tocado junto. E daí chega lá, sei lá, Tulipa Ruiz. Pô, minha música é assim. E eu aprendia na hora. Era um terror, assim. Era um absurdo, assim. Eu lembro que foi muito legal essa fase, assim. Foi muito bacana. O verão era muito legal. E daí tinha as camisetas, os brindes da MTV, as bolas, as toalhas. Era uma loucura. Aquilo era uma loucura. Muito divertido, cara. E o assédio, assim, da mulherada? Tinha pelo fato de ter DJ? Sim, tinha o assédio dos jovens, especialmente. Homem e mulher. É, os jovens queriam conhecer o BJ, queriam conhecer a MTV. Ficavam lá na porta da MTV, né? Esperando que vocês saírem? Eu ficava bravo com isso. Porque falavam, moleque, você tá aqui na porta da MTV desde a hora que eu cheguei, já é de noite. Vai pra casa, moleque. Vai pra escola, moleque. Passava o dia na MTV, na frente da MTV, pra ver os VJs. Cara, eu falava, cara, isso não é tão legal assim. Vai pra casa, moleque. Vai estudar. Sua mãe sabe que você tá aqui? Sabe assim? É, meu. Porque era uma febre. E todo mundo queria trabalhar na MTV, né? O sonho era trabalhar na MTV. Fazer qualquer coisa, né? Eu fazia um programa que chamava VJ por um dia. E as pessoas iam lá pra ser VJ por um dia. E daí eu fiz o caça a VJ. Ah, é. O caça a VJ, cara, foi uma louca. Que foi o Madeira, que foi... O Léa Madeira e o Rafa, nosso. É. Eu lembro que a gente foi em quatro capitais. Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, São Paulo e Rio. Cinco capitais. E daí as pessoas iam fazer o teste pra ser VJ de verdade. E daí, cara, milhares de pessoas, cara. Tinha uma pré-seleção. E daí, assim, dos pressionacionados, eram centenas de jovens querendo ser VJ. Cara, aquilo foi muito foda, bicho. As pessoas queriam muito ser VJ. Muito. Algumas realmente queriam muito ser VJ. Algumas foram trabalhar na MTV pra tentar fazer um teste. Não, mas é isso. E alguns conseguiram. Marina Persson. Foi isso? Ela trabalhou como produtora. Ela era produtora, assistente. E acabou galgando posições e chegou a ser VJ. André Vasco. André Vasco era producer também. E acabou como VJ. Alguns VJs fizeram essa camisa. Eu lembro de uns amigos meus que falaram não, vou trabalhar na qualquer coisa e vou tentar. Então, vou tentar ser VJ, exatamente. Aconteceu. Que não deixa de ser uma... Não, é legal. Tudo bem. Acontece pra cada um. E alguns conseguiram, né? É. Mandíbulas. Ó, o Bruno Dimmer falou que o Thunderbird é o maior conhecedor de música do Brasil, quiçá do mundo. Ele e o nosso falecido Kid Vinyl. Ele ia falar isso depois do Kid Vinyl, mas o Kid Vinyl morreu agora. Grande professor. Sabia tudo. Fiz vários shows com o Kid. Cara, todo mundo que vem aqui de música fala do Kid Vinyl. É, ele era muito foda, cara. Era muito foda. O Kid Vinyl, cara. Muito louco isso. Os dois últimos aniversários dele, ele passou comigo. Ah, é? Um deles, fazendo o meu podcast, o Thunder Radio Show. Ele fez... Eu convidei ele pra ele ir pro programa. Ele foi ao vivo às nove horas da noite. Às terças-feiras. Ele apareceu lá e fez o programa. No final do programa, eu falei assim... Então, beleza, então, eu tenho que ir pra casa porque hoje é o meu aniversário. Eu falei, como é você, cara? O que tá acontecendo aqui? Não, o Thunder, pô, eu adoro você e tal. Eu queria fazer o programa e tal, beleza. No aniversário seguinte, que foi o último dele, eu tava fazendo um show com os Tarântulas e Tarantinos em Brasília. Que nome maravilhoso. E daí, cara, eu lembro que eu subi no palco e o cara falou assim, o DJ é o Kid Vinyl. Falei, vou falar com ele. Kid, Kid. E ele disse, aí, Thunder, beleza? Eu falei, pô, beleza, cara. E se eu não sabia que você tava aqui? Ele disse, hoje é meu aniversário. Eu falei, caralho, lindo. Deu uma canja com a gente. Porra, que legal. Figura, bicho. Figura, mano. Ih, puta. As bandas dele, o Veminose, né? Magazine. Magazine, foda pra caramba. O Vinyl Experience, né? Era muito foda. Magazine era foda, né, bicho? Tique nervoso. O sucesso absurdo. E eu sou boy, né, cara? Se eu sou boy, era foda, né, cara? Muito foda, né, cara? Kid figura, cara. Total. Muitos espectadores aqui, inclusive meu pai, mandaram mensagem pra lembrar do fatídico dia em que apareceu uma periquita no meio da luta de gel em foco na TV aberta. Aconteceu. Aconteceu várias vezes. Mas a periquita fora do biquíni? Sim, sim. Algumas vezes, algumas vezes. Fazia parte da atração, digamos. Seu pai também, taradinho, hein? Seu pai, é. Ele já mandou mensagem. A hora que começamos a tocar no assunto, ele já falou aqui. Já me lembrou aqui no ato. Aconteceu. Virou manchete. É. Aí, o Daniel, Daniel 2. Eu não sei se tem a ver com ele se chamar Daniel duas vezes, mas ele colocou um 2 depois. Ele falou, Thunder, fala da sua paixão pelo rock progressivo, uma coisa que a gente falou um pouco. Mas como surgiu, com quais bandas e o seu top 5 de discos favoritos dessa pegada? Ah, então. Surgiu por causa dos primos, que representaram o Pink Floyd. Daí, do Pink Floyd, eu comecei a ouvir Yes. E daí, o Yes, eu comecei a ouvir Rick Wakeman. Daí, Genesis, Jet Total, Gentle Giant, Focus, Premiata Forneira Marconi. E assim, eu fui aumentando o meu leque de bandas. Mas aí, já você indo atrás ou com os discos? Eu indo atrás. Mas as primas ajudaram muito nisso, sem dúvida. E os amigos, né? Porque os amigos tinham os discos importados e tal. Eu acho que num top 5, eu colocaria um disco do Yes, que é o Fragile, que eu acho que é o melhor disco do Yes. Às vezes, eu mudo de opinião, mas esse, no momento, é o Tick as a Brick, do Jet Total, que é um disco que é uma música só, né? Então, a música começa no lado A e termina no lado B. Caramba. Uma música só, né? Eu diria que o Nursery Crime, do Genesis, eu acho foda também. O Freehand, do Gentle Giant, eu acho foda. E eu não posso deixar de falar do Kim Crimson. Talvez o Starless and the Bable Black. Eu acho que é foda, foda, muito foda. Kim Crimson, cara. Você é um conhecedor de rock progressivo ou não? Eu gosto muito de Yes, gosto de Genesis, eu gosto da fase progressiva do Rush. Eu gosto de toda a fase do Rush, na verdade. O Rush começou como progressivo. Sim. Até os anos, final, começo dos anos 80, né? É. Ah, e principalmente o Hemispheres e o 2.112, eu gosto muito. É. E a voz do Gadidi, hein? Eu adoro. Falamos hoje à tarde aqui sobre o Neil Peart. É verdade. Ah, ele tinha a lenda no Neil Peart, ele conseguiu segurar uma moeda com as baquetas, tocando as baquetas, segurar a moeda na parede. É mentira. É mentira? É mentira, é mentira. Ah, é lenda, então? É, não dá, não dá, é lenda. Eu já tava acreditando. Não, foi quando eu fiz o programa Caçadores de Mitos, na TV Cultura, eu fiz esse, eu desfiz esse, desvendei esse mito. Impossível. É, não dá, não dá. Não tem como. A não ser que você grude com uma fita que nem essa que eu coloquei no presente que eu tô te dando. Aí o próprio Daniel Daniel 2, de novo, manda outra pergunta aqui, ele fala uma antibula. Pergunta pra ele sobre a parceria com o Max Fivellinha no VJ por um dia, os dois tinham uma química sensacional no palco. Era um programa muito louco o VJ por um dia, porque as pessoas queriam muito ir lá participar do programa. Então, eu era o apresentador, o Max era o nosso jurado fixo, tinha alguns convidados também, mas ele era o fixo. E também tinha o Levi, o Levi que fazia as reportagens do VJ por um dia. Era um trio da pesada, grande figura, grandes figuras, na verdade. Era mais no mercado ou tinha gente mais velha para ser de VJ? Não, era mais os jovens mesmo. O lance de ter jurados no programa era uma coisa muito louca, coisa do Silvio Santos. Silvio Santos, sim. Mas o Provão em TV também tinha jurados. A Tata era uma jurada fixa. A Tata Begnec? Ó, aí... Manda umas para mim aqui também, tá? É, manda umas para ele. Mandarei. No ASUS. No meu ASUS. O R perguntou aqui... Não tem drogas aqui não, né? Não, não, não. Se bater alguma coisa aí... Na verdade, tem o açúcar. É, tem o açúcar aqui. Ah, mandou água aqui. O R perguntou... E foi uma pergunta também recorrente dessa história de mandar levar a cocaína de São Paulo para o Rio. O quê? Era uma fase, assim, que eu estava realmente endiabrado. Então, eu tinha um amigo que... Ao mesmo tempo era fornecedor, digamos. E daí eu estava no Rio e daí não queria me expor. Então eu pedi para ele levar para mim. E levou. É golpes de sorte, né? O teu livro... O teu livro está na Amazon? Você consegue comprar meu livro pela Amazon, por exemplo. Nas livrarias também. Nas grandes livrarias você consegue. O Contos de Thunder, da Globo Livros. Mas na Amazon você consegue também. Daí tem a versão física e o e-book também. Uma biografia. Autobiografia. Autobiografia. O Mauro Betting me ajudou. Aliás, você podia trazer o Mauro Betting aqui? Que é uma grande figura. Não, tem uma grande figura. Um grande biógrafo também. Fez a biografia do Nase. Você conheceu o pai dele ou não? Conheceu o seu João Emílio. Grande seu João Emílio. Ele explicava a economia como ninguém. Impressionante. Numa época em que explicar a economia era impossível. Total, né? Ele conseguia. Superinflação e tudo mais. Ele era foda. Vamos ver se consegui marcar até o final do ano, hein? O Dibola. Ele que marcaia isso. Mauro Betting. Mauro Betting. Mauro Betting. Mauro Betting. O Carlos Júnior perguntou aqui se realmente vocês sacrificaram uma galinha. Na verdade, não era uma galinha, né? Era um personagem, um ser humano, com uma cabeça de galinha, de galo. Era o Galo Roger. E era um personagem quase que central ali da trama. Até o dia que a direção achou que a gente estava fazendo uma piada com o Rogério Galo. E daí falou assim, não, a gente não quer mais esse personagem. Por favor, tire esse personagem. Daí a gente sacrificou. Eu fiz que estava fazendo lá a barba. Daí o Galo Roger falou assim, que ele queria fazer a barba também. E ele acabou se acidentando. E eu falei assim, agora temos que sacrificá-lo. E daí, enfim, foi a morte do Roger. Tem esse episódio no YouTube, inclusive. A morte do Galo Roger. Tem lá no YouTube. Por falar em galo, você foi homenageado na TV Colosso, né? Como chamava o personagem? Thunderdog. Thunderdog, é verdade. Foi incrível isso aí. E a imitação era boa, né? Era ótimo, cara. Era ótimo. Eu adorava o personagem. Quando eu fui pra Globo, eu cheguei a gravar uma música pro Thunderdog que está na coletânea TV Colosso 2. E depois eu fiz o longa-metragem, dirigido pelo Luiz Ferré, que era o diretor da TV Colosso. Fiz o longa-metragem Super Colosso, onde tive o prazer de contracenar com Camila Pitanga, Luana Piovani, entre outras. Muito legal. Muito legal. O Pio Trapo perguntou aqui. Pergunta pra ele a diferença entre youtubers de hoje e os VJs da MTV. Eu achei interessante essa pergunta. Bom, hoje em dia todo mundo quer ser youtuber. É. Então o youtuber de hoje talvez seja o VJ de outrora. Todo mundo quer ser youtuber. Quer dizer, todo mundo quer ser youtuber e tem audiência no YouTube. Tem isso também. Você não adianta. Você tem um canal que ninguém assiste. Então, almejar ter seguidores e likes é aquela coisa que a gente estava falando do Black Mirror. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, é uma coisa perigosa. Você tem que fazer um programa, mas assim, tudo tem limite. Pra ter like, você não pode fazer qualquer coisa pra ter like. Seja razoável. Não, não é só isso, né? Você viu lá o... Qualquer dilema das redes, né? Que meio, se a pessoa se mover e se medir só pelos likes e pelo engajamento dele, pode ficar maluco, né? Fica. Tem tanta gente com depressão, porque cair os números, ele já não é o cara mais... Isso. Mas eu acho que tem até uma relação mesmo dos youtubers famosos com o que eram os VJs, né? É, porque você quer se destacar na multidão. E a molecada, os jovens veem ele como uma referência e querem ser aquele cara. Exatamente, exatamente. Que era o mais antigo, antes dos VJs, era até a banda de rock, né? É. Dos anos 80. É, eu acho que é isso. O Gui Luiz perguntou aqui, ó, como foi ser entrevistado no Provocações? Apavorante. Apavorante, cara. Apavorante, né? O Seu Antônio, cara. Seu Antônio. Ele é uma figura muito impactante, assim, sabe? Ele é muito foda, ele é muito foda, assim. E eu trabalhava na cultura nessa época, a gente era colega de emissora. E eu lembro de cruzar ele uma vez, e falei assim, ó, Seu Antônio, tudo bem? É o seu amigo do seu filho, assim, ó, meu Deus. Meu Deus. E daí eu lembro que, no dia da gravação, ele chegou de carro, assim. Você chega? Eu tava indo pro estúdio pra gravar com ele. E ele chegou de carro com o motorista, ele desceu, e olhou pra mim e falou assim, Ah, Thunderbird, não é isso? Ele disse assim, é, sou eu, Seu Antônio. Ele disse assim, você que eu vou entrevistar hoje, né? Ele disse assim, é, é, sim. Ele disse assim, que horror. Que sensacional. E na hora do... Eu lembro que tinha o lance da luz, né? A gente chegou no estúdio, assim, e falou assim, Fulano, diminui a luz. Ah, pois não, Seu Antônio. Fulano, diminui a luz. Ele disse, mas eu já tirei, Seu Antônio. Tira mais! Tirou a mão um pouquinho. Fulano, eu mandei tirar a luz! Ainda não está bom, tira mais essa luz, pelo amor de Deus, não estou aguentando essa luz. Daí o cara, já apagou toda a luz. Ele disse, agora tá bom. Ele disse, mas, Seu Antônio, agora ninguém vai ver o senhor. A gente aumenta a luz, porra! O que você tá esperando? Dá honra à luz, coloca a luz, porra! Era demais. E na hora do... O que é a vida? É terrível. Você nunca se prepara pra me perguntar dessa, né, bicho? O que é a vida? Daí se guarda a pergunta, eu falo assim, puta, Seu Antônio, veja bem, a vida é isso, isso, e aquele assim, Tander, o que é a vida? Eu falo assim, eu não sei, o que é a vida? Terrível, né, cara? Ele é um grande figura, um grande figura. Você tocou com o filho dele? Boa, André, várias vezes. Na verdade, ele deu muitas canjas com os devotos, né? Ah, é? É, deu canjas com os devotos, várias vezes. Eu gravei duas músicas já do André nos discos dos devotos. Caramba! É verdade. Então aqui, eu disse pra você de presente, tem uma música do André aqui. Aqui, ó. Cara, que capa maravilhosa. É, uma capa maravilhosa, sem dúvida. Isso que é, posso abrir aqui? Pode abrir aí. Tem parceria com o Chico Sá nesse disco, tem o Limar Kutti nesse disco, e tem uma música do André Bujanra aí, é verdade. Transa Ociloscópio. Ociloscópio, o nome do disco, exatamente. Que bacana. Então, pra você que passa uma coleção de objetos que não se usa mais. Eu tenho muito CD, e o CD eu não tenho coragem de jogar fora, né? Eu tenho muito CD. Vai ser esse que vai vir. É. E ouve antes de vender. Boa, boa. Aprendi essa com o Antônio, a gente falou com o André. O André aqui fala assim. Ele falava, hein? É. Ouve antes de vender. Ó, o Gabriel Cavallini perguntou aqui como foi entrevistar o grande ídolo dele no canal do YouTube, Arrigo Barnabé. Puxa. Porra, cara. É, eu descobri o Arrigo. Em 78, né? Porque, por um acaso, eu vi o festival da USP lá, que passou na TV Cultura, e ele ganhou o festival. Eu falei, nossa, mas que música louca. Você tá louca. Eu acho que diversões eletrônicas. Quando saiu o disco, cara, eu comprei o disco na hora, assim. Daí eu comecei a ouvir aquele disco compulsivamente. Daí eu comecei a ir em todos os shows do Arrigo. Todos os shows do Arrigo. Não só do Arrigo, mas de toda a vanguarda paulista. Itamar Assunção, o Grupo Rumo, o Premeditando Breck, Hermelino Neber, Juliette Negreiros. Mas o Arrigo ia em todos os shows. Eu fui no show do Arrigo em Salvador, sabe? É uma coisa muito louca, assim. Eu grudei no Arrigo e, assim, eu ia em todos os shows. Ele fez um show preparatório pra fazer o Festival de Berlim. Ele fez cinco shows no Sesc Pompeia. Chamava Arrigo Instrumental. Eu fui no primeiro, comprei a camiseta e fui nos outros quatro. Então, assim, é muito fã, muito fã. O que aconteceu é que... Quando eu fiz o meu primeiro programa de internet, em Thunderville, em 2008, eu acho. Eu consegui uma entrevista com ele. Daí eu falei, nossa, o Arrigo, cara, o Arrigo. Como assim, o Arrigo, cara? Eu já era amigo do irmão dele, o Paulo Barnabé. Ele era bem amigo e tal, já tinha feito o Sonjo Nunes e tal. Daí eu entrevistei o Arrigo e daí, puta, ele daí fica um amigo, cara. Daí, puta. Algumas vezes já tinha entrevistado o Arrigo. E no Mr. Thunderville tem um episódio muito legal com ele. O Arrigo, inclusive, o meu irmão é o dentista dele. Ah, é? Mas o seu irmão, então, seguiu na carreira com você. Meu irmão sim, meu irmão é dentista. Então, o plano dos seus pais era ter dois dentistas ali. É, exatamente. Mas tá bem de grana? Tá, tá bem. Ah, sossegado. O Carlos Alberto Torati Ferreira falou uma coisa que, pô, como foi a experiência no dirigível da Pepsi, já que você tem medo de altura. Pô, os caras te colocam assim, coisa que boa, alto. Foi terrível. Foi em 95. Eu nunca andei num dirigível, porque parece balão. Ele vai devagarinho. É um balão, mas ele tem hélices, né? Mas ele anda devagarinho? Não, ele vai rápido também. Dá arrasantes. Foi uma experiência surreal. Surreal. Eu tenho medo de altura, como eu te disse. E a cabine desse dirigível Pepsi, ela é do tamanho de um Fusca, assim. Uma cabine de Fusca. Então, era o piloto, eu, a diretora e o cinegrafista comigo. Nossa! E a gente sobrevoou o Rio de Janeiro durante algumas horas. Dando arrasantes. Uma coisa louca. E sobrevoou, assim, as comunidades. Eu falei, esse cara tá meio batido, gente. É um louco. Pepsi, imperialista. Não, meu Deus do céu. Você lembra o desenho do Pica-Pau? Um passarinho bicicleta. Foi muito emocionante, cara. Eu lembro que eu sentia choques. Choques, assim. Daí a diretora falou assim, não, isso é adrenalina, adrenalina. Não, acho que não é, não. Não é, não. Acho que é um fiozinho desencapado aqui. Eu fiquei bem impressionado, assim. Certamente era um gás hélio. Não era mais um Hindenburg, né? Então não tinha aquele risco de pegar fogo e tal. Mas, assim, mesmo assim, é muito louco. Porque é um processo muito louco dele levantar o voo. Ele é empinado. Como assim? As pessoas ficam segurando cordas, ele vai subindo e as pessoas ficam segurando a corda. De repente solta a corda e ele levanta. O quê? E pra descer é a mesma coisa. Você desce. Tem uma rodinha aqui, assim. Daí as pessoas ficam segurando a corda pra atracar o bicho. Atracar o bicho. É um navio, cara. É muito louco. E, assim, quem passou de dirigir no Brasil? Fui eu, a diretora, o piloto e o cinegrafista. Ninguém mais subiu, cara. Eu lembro dessa propaganda. Eu conversava com a Renata Cazé. Regina Cazé. Ah, tá. Lá embaixo. Ela ficava lá embaixo, assim. Como se fôssemos grandes amigos. E não eram? Nem conheci. Conheci a Regina uma vez no Carnaval da Globo, que eu tentei entrevistá-la, mas ela não concedeu a entrevista. Então, amigos eram bons amigos. Não, não éramos amigos, mas ela representava muito bem, né? Uma grande atriz, né? Então, ela conseguiu convencer que a gente era amigo. E era muito amigo. Mas, assim, as filmagens foram muito... E daí, o mais louco é que esse dirigível, depois que a gente gravou, ele começou a percorrer as capitais todas do Brasil. Ele passava em todas as capitais, voando. E as pessoas me imaginavam que eu estava nele. Eu fui pra Porto Alegre. Você passou aqui antes de ontem, né? Não, não estava. Eu só gravei o negócio, cara. Uma vez. Não é meu esse dirigível. Eu não ando por aí com ele. Eu não sou piloto. Eu não vivo nele. Mas onde ele passava, as pessoas me escreviam. Você passou aqui hoje. Por que você não desceu? Estava nele. Caramba, né? Muito louco. Foi uma experiência única, cara. Andar de dirigível. Já pulou de paraquedas? Não. Eu já andei de balão. Eu também já andei de balão. Mas eu andei sozinho no balão. Como assim? Não, era uma cesta com umas 10 pessoas. Não, 100 pessoas. Só eu. Como? É o seguinte. Os 121 minutos, como eu te disse, a gente gravava em lugares inusitados. E daí conseguiram para a gente gravar dentro de um balão na Praça 14 Bis, ali do lado do Sambódromo. E daí a gente gravou dentro do balão, enchendo o balão. Depois eu subindo com o balão. Numa... Segurado... Atracado, é. Atracado. Mas assim, eu subi, sei lá, quantos metros, cara. Eu subi pra caralho. Ah, tipo um prédio. É, tipo um prédio. Sozinho, cara. A chama é maior que eu, essa chama é gigantesca, faz um barulho, cara. Mas qual que era o lance? Era você com o microfone e o pessoal filmando de baixo. Isso, exato. E um cameraman junto comigo na cesta. Caramba. Muito louco, cara. Aquela experiência, olha. O balão eu tive medo só quando eu parei pra pensar se desse alguma merda, porque... Vento, né? É. E não controla mais ou menos onde ele vai descer. Não. Ele sabe mais ou menos. É. Não sei, eu quero descer aqui, não é assim que funciona. Não, não tem isso, não existe isso. O balonismo é um esporte muito louco, cara. E minha mulher tava grávida na época. E tava junto? Não, não pôde. Ah, tá. Porque ele falou que se tiver que fazer um pouso forçado é uma puta porrada. É, é verdade. É muito louco, é muito louco, cara. Mas é... Na Turquia eu acho que tem um grande campeonato de balão, né? Mas, cara, parece que você tá numa escada rolante, né? É muito foda. Muito de balão. É muito foda. É muito legal. Eu gostei da experiência. É. Você perguntou no começo se ele tinha algum apelido na escola, mas não viemos a falar como surgiu o apelido de Pássaro Trovão, né? É. Ah, então. Não foi um apelido... Mas Thunderbird é por causa do carro, né? É, eu precisava de um nome artístico. Então, assim, antes de ser Thunderbird, eu tinha sido Master Smith. Depois eu fui Spitfire. E daí, quando eu montei os Devotes, eu escolhi o Thunderbird. Porque, assim, no contrabaixo do Luiz Fernando... Ah, não, não, não. Luiz Fernando... Não, não rola. Na verdade, é o nome do nosso amigo lá, o... Luiz Fernando Velhíssimo? O cara... O campeão, cara. O campeão. É o Fernando Duarte o nome dele, sabe? É. Nós somos Charass. É verdade. Grande, grande campeão. E o Pássaro Trovão? Não, eu escolhi por causa do automóvel mesmo. É. É, que é o nome mais Rockabilly, né? Então, é por causa disso. Total, né? É. O... Tinha muita... Cara, tinha muito desses codinomes, né? Que o pessoal usava nas bandas mesmo. É, exatamente. Thunderbird. É. O Alexandre David falou aqui quais as bandas da atualidade favoritas do Thunderbird. E falou que é um grande fã. Você tá escutando. Ah, então, olha só. Eu descobri uma banda australiana chamada Children Collide. É uma banda que começou em 2009, gravou três discos, parou, porque eles se separaram e voltaram ano passado. E gravaram um disco esse ano, Children Collide. Eu até fiz um programa no YouTube, semana passada foi ao ar, sobre eles, com uma entrevista com o John McKay, que é o band leader do Children Collide. É uma banda bem legal, tem uns clipes bem loucos, eu tenho ouvido bastante Children Collide. Eu tenho também ouvido Crumb. Não tem o Robert Crumb, o cartunista? Sim. Então, e tem uma banda chamada Crumb. Que é um soft rock, um rock meio jazzista. Eu acho bem bacana também, uma menininha cantando, bem agradável. Eu gosto muito do rock australiano, então, King Gizzard and the Lizard Wizard, eu acho foda pra caramba. É, foi só os mais famosos mesmo, né? Tipo. Midnight Oil. Ah, tá. Pô, eu entrevistei o Midnight Oil, sabia? O careca lá. É isso, é muito louco. Eles são super ecológicos, né? Na época que ninguém falava de ecologia quase, lembra? É, é. Então, eu tava ali numa Venice, na revista, e daí eles foram capas, inclusive, da revista. E eu cheguei pra entrevistá-los ali na Henrique Schaumann, fez um happening na Henrique Schaumann. E eu lembro que ele ficou meio contrariado, porque eu cheguei num Galaxy 500. Nossa! Ele ficou meio... Que imundo o petróleo pra cara. Pô, meu, esse carro não é legal, cara. Eu assim, é, mas é o que eu tenho, desculpa aí, enfim. Ruduguru, você gostava? Ruduguru, Inexcess, tem uma série de bandas, né? Australianas. O Nick Cave, né? Que é foda. O Nick Cave and Bad Seeds, né? Acho foda. O ACDC, né? Que apesar de eles serem, acho que escoceses, né? Eles são, obviamente, cresceram na Austrália. E os Bidis, né? Os Bidis também são. Os Bidis? Os Bidis são australianos. Sabia, né? É, é verdade. Caramba. Pô, não, não, eu ia falar que Ruduguru, escutei demais, mãe. Ruduguru? Era uma época assim, eu não sei se... O Ingo Boingo também não é australiano? Não, não. Não, não é, mas parece. E o vocalista do Ingo Boingo... É, parece. O Ingo Boingo é muito nome de banda australiana. Tem Australian Crowd, alguma coisa assim, não é? Australian Crawl? Alguma coisa assim, não tem essa banda também? Tem, mas eu acho que eles não são australianos, não são? Só faltava aí, ó. Os caras têm o nome e não... Não sei, agora você me pegou. Mas Ruduguru... Se era eu quando era moleque, era assim... Você também pegava um CD, um disco que escutava até encher o saco? Claro, lógico. É normal isso, porque, cara, eu lembro que na época a gente escutava. E eu juntava a galera e escutava só aquele disco. Sim. Sabe? Saiu o disco do Michael Jackson. Aí só escutando... É, lógico, claro. Hoje em dia não tem esse... Não é assim, né? No Spotify, ele te dá uma faixa. É que virou um arquivo, né? Assim como um documento, um vídeo. É, você fica navegando no Spotify. É. Você não assiste um... É uma experiência diferente, né? Tem quem assiste um... Quem ouve um disco no Spotify. Eu faço isso. Eu também. Mas a maioria das pessoas liga lá no randômico e fica lá ouvindo. Eu estava a perguntar para vocês, que são de uma outra geração. Esses jovens. Vocês escutam... É que você também é meio velho, né? Você escuta antes. É, mas eu tenho o coração de velho e eu escuto o disco completo. É, então. Você, você, Max, não deve escutar um disco completo. Vou ver. Vou conhecer... Mas você é Max por causa do Max, Fidelinho? Não, de Maxilar mesmo. É porque... Ah, lógico. Para fazer dupla. Que é irmão dele, entendeu? É, lógico. Já pensei que fosse o Carl Max. Não. Comunista ou não? Comunista? Não. Ele nem sabe o que é isso. Ele está na época do... Mas o que você ia falar dele? Não, eu ia falar... De música. Ah, não. Eu não ia falar nada. Não, mas você como consome música? Você consome uma faixa? Uma... Ah, não. Uma música de cada banda, sei lá assim. Pega só uma. É mesmo? Mas se eu gosto muito da música, aí eu vou atrás do resto. Tá. E você ouve o quê? É. Ah, eu sou mais do rock. Fala a verdade. Fala a verdade. Você é do funk, cara. Não, você está louco. É mesmo? O que você ouve? Real, real. Não, eu sempre fui muito fã de Rush por causa do meu irmão. Porque sempre que eu chegava da escola, ele estava com o som, no máximo, dentro da sala, sem camisa, escutando. Sem camisa. O detalhe do... Um jovem velho. É. Muito bom. Caramba, cara. Eu nunca imaginava você escutando Rush, cara. Olha que doido. O Rush é muito louco porque... Vocês viram quando eles foram aceitos no Rock and Roll Hall of Fame? Sim. Foi impressionante, né? O discurso do Alex Leipzig. Muito bom, né? Muito bom. E eles tocando, assim. Eu achei muito legal, assim. E quando o Yes foi chamado, quem tocou era no lugar do Chris Spiderman, que havia morrido, né? Foi muito louco também. Ganhou pontos comigo. E você tinha uma banda do Beatles e Mussum. Aí vai com o Mussum, com o Alimão. É, era dos Beatles Forever, né? Era uma homenagem ao Mussum, exatamente. Como que era isso? Era uma delícia, né, cara? Porque tocar Beatles é uma coisa deliciosa, né? Eu adoro Beatles. Mas fez parte da sua infância ou você foi gostar depois? Não, muito. Porque quando eu era moleque eu não ouvia muito, não. Não, eu vi toda a vida, assim. Eu sempre adorei os Beatles. E essa banda durou, assim, alguns anos. Ganhei muito dinheiro com os Beatles. Foi muito bom. E a gente, inclusive, agora, dia 19, vai estrear os três episódios de Get Back, né? O filme perdido dos Beatles. É mesmo? Disney Plus. É, 180 horas de imagens. Como assim, perdido? Acharam onde isso daí? Não, 180 horas de arquivos guardados. E o Peter... Dá uma olhada na... Peter Jackson, não é isso o nome do diretor? O do cara do Santos Anéis? É, esse cara aí. Ah, ele foi atrás. Esse cara aí é o diretor desse filme, que, na verdade, foi dividido, acho, em três episódios, não é isso? E saem em dias consecutivos, dia 24, 25, 26. Caramba, fantástico, cara. Eu vi o trailer, fiquei muito emocionado. Película, né? Deve ser película. Tudo gravado em 16 e 35 milímetros, cara. Mano. 180 horas. Os Beatles podiam, né, cara? Eles tinham muito, muito dinheiro. Eles podiam fazer o que quisessem, né? E foi o fim da banda, né, cara? Apoi a época do... Cara, acho que acabou contribuindo pra que eles se desentendessem, não se suportassem mais. E eles falavam que eles iam fazer show mal escutando. A galera ia pra escutar eles. Eles falavam eles fazer show porque não dava mais pra fazer show. Eles não se ouviam, não ouviam... A plateia não ouvia. E os discos começaram a ficar tão sofisticados que eles não conseguiam fazer o som deles ao vivo. O Let It Be foi uma tentativa de fazer um som pra que eles voltassem a tocar ao vivo. Entendi. O Let It Be dava pra tocar. Não era uma coisa tipo o Sgt. Peppers, que era impulsivo você fazer num show. O Let It Be dá. E daí foi uma tentativa, mas não chegaram a conseguir fazer. Desculpa, pela palma. Desculpa. Desculpa aí. É pra dar o sink, né? É isso. Mas assim, eles começaram a fazer o filme, fizeram o filme Let It Be, que são fragmentos desse Get Back. E daí agora vai sair o longa metragem, três episódios maravilhosos. Tô ansiosíssimo pra assistir isso. Do Grunge você viveu bem, né? A MTV cobriu bem o Grunge, né? Sim, porque foi uma febre mundial, né? E a gente teve o direito e a honra de lançar isso, né? Eu que lancei o Smell The Teen Spirit na TV. Então, a gente pegou muito forte, assim, em todas as bandas, né? O Harrison James, Soundgarden, Pearl Jam, toda essa turma do Grunge, a gente deu muito distorço. Quando a galera vinha pra cá, vocês tinham algum tipo de prioridade? A MTV tinha um acesso aos caras fácil? Quando o Nirvana veio pra cá tocar no Hollywood Rock, eu acho que em 94, né? 94 ou 95? Dá uma olhada. Eles, a Globo, a Globo tinha a prioridade de fazer a transmissão, né? A MTV não chegou perto, não. Eu lembro que quando eu fui pra Los Angeles, em 92... 93, eles vieram. 93? Então, em 92 eu fui pra Los Angeles, pro Vianês, e eu fiquei bem próximo do Kurt, da Courtney Love e da Pequenina. Eles passaram pela gente. A história está no livro. Recomendo comprar o livro. Deu serviço aí do livro. Sim, o livro é o seguinte, se chama Contas de Thunder, é uma autobiografia da Globo Livros, você vai lá na Amazon ou nas grandes livrarias, você vai adquirir o livro com grandes histórias, histórias espetaculares, modéstia à parte. Eu queria fazer uma pergunta pro Thunder, que é um... De caráter pessoal. Mais ou menos, é porque divide o meu coração. Eu fiz essa pergunta pro Regis Tadeu quando ele veio aqui. Sabe o Regis? Eu vou contar uma história do Regis. Posso? Como parei? Regis Tadeu, né? Pois é. É, acontece que eu entrei na Metodista, né? Em 1979. E daí, em 80, entrou a próxima turma. E quem estava na próxima turma? Regis Tadeu. E adivinha quem deu trote nele? Você deu trote no Regis. Eu dei trote no Regis Tadeu. Fantasiei ele de Aritana e fomos ganhar um dinheiro no farol. Foi maravilhoso. Conheci o Regis em 1980. Que doido. Era meu calor. Olha só. Já era baterista. É mesmo? Grande baterista. Você vê aqui no dia do rock, não foi? Grande figura. Foi no dia do rock que ele falou que não significava absolutamente nada. É polêmico, polêmico. Regis Tadeu. É isso mesmo. Qual foi a resposta quando eu falei sobre funk? Se ele preferia ser surdo ou escutar funk? Era jogar vidro moído nos olhos. Vidro moído nos olhos. Ele preferia ser surdo. Fazendo um canal sem anestesia. Dentista. Fala a sua pergunta de cunho, pessoal. Eu ia perguntar a opinião, porque muitos jornalistas divergem disso que eu vou falar, que é a banda Greta Van Fleet. Se é uma cópia de Led Zeppelin Cuspido Escarrado ou se é uma banda com originalidade? Falar de Led Zeppelin, falar em apropriações, né? Porque o próprio Led Zeppelin se apropriou de canções que não eram deles, né? Então, se a gente pensar que algumas músicas do primeiro disco já são sendo, inclusive, gravadas, né? E ele toma pra ele. A gente tem que entender que o Led Zeppelin já era uma cópia de uma banda anterior. Então, essa outra banda, ela faz um som muito próximo da sonoridade do Led Zeppelin. O que eu acho ótimo, na verdade. Eu acho perfeito. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Nem existe mais o Led Zeppelin. Deixa o Greta e a Greta em paz. Gosto do Greta e da Greta também. Thunder, tem superchat pra fazer? Perguntaram quais foram os três melhores shows que o Thunder já teve a oportunidade de assistir. Ah, e agora, hein? Descrito. Isso é dificílimo de dizer. Muito difícil de dizer. Porque, ó, realmente... E tem a parte emocional junto, não é só... É muito foda de responder. O Rick Wakeman, 1975, dezembro de 1975, no Ginásio da Portuguesa. Foi histórico pra mim. Gilberto Gil, em 1977, no Amfiteatro da Metodista, com a Lucinha Tumble, como backing vocal. E hoje somos amigos e parceiros, inclusive, de shows. Mais um... Puxa vida. Eu apresentei o acústico do Roberto Carlos e assisti ele na primeira fileira. Foram três shows bem significativos. Sem falar na apresentação histórica do Nirvana em Los Angeles, onde... Eles fizeram de tudo ali. Ele enganou a MTV começando uma música errada. Como assim? O David Grohl. Ele começou uma música e daí ele foi pra uma música que eles tinham combinado. Ah, tá. Pra dar um susto. O David Grohl chamou o Axl Rose pro pau, sabe assim? O novo série que jogou um baixo caiu na cabeça dele. Eu tava lá, vendo tudo. Tava perto lá? É, né, velho? Daí foi foda. Nessa noite foi muito foda. Porque, no momento, eu tava numa mesa com o Gastão e a gente olhou pro lado e tava o Queen. E daí passa por a gente, sei lá, o Eddie Murphy. Daí você fala, velho, o que tá acontecendo, cara? Os apresentadores eram o Dana Carvey e o Austin Powers. Caramba! O cara do Austin Powers. Quem fazia o quadro lá? Sensacional! Os caras eram apresentadores. E assim, eu assisti o show do Red Hot Chili Peppers do lado do Emerson Fittipowles. O quê? Que aleatório! Foda, cara. Essa noite foi foda, cara. Não é ele que fala que é uma banda quente? É ele que fala. Entender, vamos ter a linha. A gente tava fumando lá fora. Ele disse, entender, vamos pra dentro. Vamos, vamos, Emerson. Por quê? Não, vai começar o show de uma banda quente. Eu falei, quem é, Emerson? Os Red Hot Chili Peppers. E o Emerson gosta do Red Hot, caracas! Inusitado, né, bicho? Muito foda. Essa história é foda. Caramba! Vê aí o nome do... Mike Myers. Mike Myers. Mike Myers, lógico. Sensacional, Mike Myers. Adoro os Tim Powers. Acho os Tim Powers foda, né? Adoro, cara. Foda. Ele tá também no... Como é que chama aquele filme do Tarantino, que eles botam fogo no cinema? Porra, do... Os Bastardes em Glórias. Ele tá nos Bastardes em Glórias, cara. Sim, cara. Sim. Cara, não lembro agora. Ele é o cara que tá em Londres, com um olho vesgo, assim, ó. E ele manda o Brad Pitt pra fazer o... Pra ir atrás dos nazistas. É, cara. Ele é um dos caras... Eu sou partido, cara. Tá ele e um cara fazendo papel do Churchill, cara. É sensacional o Mike Myers, cara. Foda. Acho ele foda. Ó, obrigado, Thunder. Foi um papo maravilhoso. Foi demais mesmo. Só que eu sempre faço as três mesmas perguntas. Não é o Abujamra, que não é o que é a vida. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei até hoje. Não, 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 não. A gente sempre termina com as três perguntas e estamos celebrando sua história de vida e sua carreira aqui no Thunder. Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? O mais difícil foi tomar a decisão de salvar minha vida. Esse foi o mais difícil, o mais complicado. Mas por que? Não era meio uma... Ou você fazia isso, você... Não, eu tinha outras opções. Morrer de overdose, por exemplo. Era uma opção mesmo? É, uma opção. Na verdade, estava fechado que seria assim. É mesmo? Eu tinha me conformado já. Imagina, vou morrer. Tudo bem. Ah, o Dianis morreu. O Dianis... O Dianis morreu. O... Não, todo mundo morreu. Eu vou morrer também. Uma hora vai... Tudo bem. Vou morrer, vou morrer. É mesmo? É, tomar a decisão de falar assim, me leva. E fui. Ali foi foda. Foi um turning point, assim, impressionante. Ali foi foda. Caramba. E eu estava muito mal, assim. Não tinha mais trabalho. Não tinha mais nada. Assim, estava foda. Salvei a vida. Voltei a me divertir muito. E hoje anda de bicicleta. Vamos dar um dia, hein? Vamos dar. Leve mandíbula e maxilar. Não sei se eles aguentam pegar nós, hein? E... 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 Falaram que ele tem físico de Monarca e 10. É verdade. Não, não. Da bicicleta. Ele parece um Monarca e 10. Max parece um chassi de grilo, né? É, total. É verdade. Filé de borboleta. Total. A segunda pergunta é a seguinte. Iremos morrer um dia. Espero que demore muito, Luiz... Luiz... Como que é? Luiz? Fernando. Luiz Fernando. Espero que demore muito. Certo. Mas aqui você tem a chance de deixar seu epitaf, suas últimas palavras, para quem voltar nesse vídeo daqui a 200 anos. Qual seria? Foi bom, mas eu queria mais. É isso. Sempre, né? Acho que é isso. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida, alguma pergunta sem resposta. Imagino que deve ter muitas dúvidas. Ah, muitas. Sem dúvida, sem dúvida. Todo dia acordar e, assim, se eu pudesse viver sonhando, eu ia preferir viver sonhando. Acordar, às vezes, olha como está esse país, olha como está a situação, a humanidade, a humanidade está horrível, né, cara? As pessoas precisam se ligar. Às vezes eu falo, puxa vida, eu queria... Acabei de ver um instrumento odontológico ali, eu acho, sabia? Que instrumento? Odontológico. Está vendo aquela tesoura ali? Está vendo a lupa? Aquela do Alberto. É de cirurgia. Vem um pinólogo aqui. É uma pinça, não é uma pinça? Eu acho que é. É uma pinça. É. É uma pinça. Pega ali, pega ali, pega ali. Da caneca preta do Alberto. Ali, 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 esse mesmo. Deixa eu ver. É uma pinça, eu tinha uma dessas no meu consultório. Isso é para quê? Ó, você trava aqui, inclusive, ó. Você pega... É uma pinça, é uma pinça. Você pode pegar a gase, pode... Ah, tá. Não é aquela que o cara colocou no seu... Não, você chega aqui... E ela tem uma trava. Daí você faz assim e deixa pendurado. Caramba. Isso aqui também é usado para fazer sutura. Você usa essa aqui para a sutura. Então você pega a agulha, que é circular, trava e faz a sutura. Mas sabe por que que está aí? Não, por quê? Porque vem um hipnólogo aqui... Hipnólogo? Você está brincando. E travou aqui nele, que é uma posição que todo mundo sentiria dor. E ele não sentiu nada, nada, nada. O hipnólogo? É. Você? É. Ele foi a cobaia. Você se cometeu isso? É. Você está brincando. Você não sentiu nada? Vidas passadas. Uau, você está brincando? É, cara. Nossa, uma vez os caras que iam fazer isso comigo no CEP e emitir, eu não quis, não. Eu tenho medo dessas coisas. Fiquei com medo. Então, eu tinha medo, joguei ele na parada. É, nossa. Tudo que é aqui, eu tenho medo, veio aqui. Veio uma gostosa. É ele. Ele que vai. Entendi. Tudo que eu tenho medo. Tudo que eu tenho medo. Entendi. Muito bom. Aí, Max está tirando uma casquinha, então. Está certo. Muito bem. Excelente. Obrigado, Tandem. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que estão nessa live. Obrigado a você, Mandíbula. Pequeno Mandíbula, fã de Rush. De nada. Então, você tem um podcast? Eu tenho um podcast que chama... Fala tudo. Olha, tem o Tandermas, que é um podcast que vai ao ar às quintas-feiras de 15 em 15 dias. É eu, o Rick and Baker, meu cachorro. Como assim? Eu tenho um cachorro que chama Rick and Baker. Ele é demais. E daí também a Erika Martins e o Gabriel Tomaz do Autoramas. Esse é um dos podcasts. A Joana Secato também participa. Daí eu tenho o meu programa de YouTube, que é o Music Thunder Vision. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, estreia um novo episódio. O episódio dessa semana é Sarrodex e Guarabira. Semana que vem, Beto Guedes. E depois, The Who, parte 2. E daí eu tenho um outro podcast que está parado por questões técnicas, que é o Thunder Radio Show, que existe já há oito anos, mas ele está meio paradinho. Ele vai voltar. Porque a vida é difícil. É, é difícil. Estúdio lá perto e tal. Enfim. Esse está um pouco paradinho. Mas vai voltar. Dia desses. E eu acho que é basicamente isso. Tá certo. E você, recados finais. As bandas. Posso falar das bandas? Devote de Nossa Senhora Aparecida, completando 35 anos, estamos preparando o show dos 35 anos, que vai retornar até o final do ano, que a gente espera. A gente sabe onde. A gente sabe onde, né? A gente não sabe onde, porque a gente tem que marocar isso tudo. Tem os Tarântulas e Tarantinos, que a gente está preparando um show novo com o repertório do último filme. Era uma vez em Hollywood, porque a gente fez show até o Django. Qual foi o penúltimo dele? O penúltimo foi Os Oito Odiados. A gente chegou a fazer esse show. Agora tem o show do Era Uma Vez em Hollywood. Daí tem o Pequena Minoria de Vândalos, meu disco solo, que está terminando. Esse EP deve sair até o final desse ano. Tem o Electromotorem, que é a minha banda autoral com os Tarantinos e Tarantinos, que também tem um EP para ser entregue. Enfim. Caramba. Banda que não falta. Tem o meu trabalho com a Lucinha Tambor. Eu, ela e o Tanho Penhasco. Então, assim, eu quero mais é tocar o meu rock and roll. É isso aí. É isso. Obrigado, pessoal. Fala o pessoal se inscrever. É aquele papo lá, né? Pessoal, vocês sabem. Se inscreve aí no canal. Não, mas tipo um VJ da MTV. Cara, aí não quebrou a fé. Tinha um negocinho para vocês colocar o pé na frente? Não tinha um negocinho? É o Três Tabelas. Ah, é o Três Tabelas? Sabe por quê? Por quê? Porque senão a gente não sabia o que fazer com as mãos. E ficava assim. E daí chamava os VJs helicóptero. Daí ele falou assim. Não, eu tenho uma solução. Um cara é um americano. Chamou Alex Coletti. Que depois ficou meu amigo. Inclusive deu canja com os devotos. E inventou o Acústico MTV. Ele que inventou? Ele que inventou o Acústico MTV. O primeiro é com o... guitarrista. Eric Clapton? Não, não. Guitarrista. Guitarrista que morreu. Morreu no helicóptero. Ai, caramba. O cara que morreu. Que o Eric Clapton botou dentro do helicóptero. Gente, o guitarrista. Nossa, me deu de pera. Coloca aí. Guitarrista morreu no helicóptero. É, é. O guitarrista. O guitarrista. Quantas letras? Eu lembrei só do... Não, mas não é. O guitarrista do Ozzy que morreu no St.GV. Não, 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 não. Guitarrista de blues. Codaço. Foi o primeiro que fez o Acústico? É, foi o primeiro Acústico. Exatamente. Dois guitarristas. Mas enfim, eu estava dizendo do Alex Coletti. É. Porque eu estava dizendo que... Não, Steve Ray Vogan. O que é a tabela? O que? Steve Ray Vogan. Steve Ray Vogan. Ele mesmo. Sensacional, Steve Ray Vogan, né? E Eric Clapton. Você não dá uma dentre, hein? Pelo amor de Deus. Ele colocou ele no helicóptero? É, tipo assim, pode usar um helicóptero aí. Caramba. Esse Eric Clapton. Não sei de vacina. Ela foi racista. Pegou a mulher do George Harrison. Ele pegou a mulher? É, e batia na... Caramba. Enfim, voltando aqui. Mas o Terça Bela, ele que... O Terça Bela, então ele falou assim, não, coloca o Terça Bela, vocês colocam o pé em cima, daí coloca a mãozinha no joelho. Ah. Todo mundo começou a fazer isso, e aí os DJs do helicóptero acabaram. Virou, virou... Foi isso. Exatamente. Muito bem lembrado, hein? Bom, bem lembrado. Fossozado. Finaliza aí, Madibu. Vou finalizar do meu jeito. Tá bom, é. Eu não tenho toda essa desenvoltura. Tá. Tá, então pessoal, compartilha esse vídeo, curte aí, comenta, senta o dedo no like, ajuda a gente um trabalho muito legal, trazer os convidados que vocês pedem toda semana e ficam aí nos comentários enchendo o saco. Estão pedindo o Gastão, eu já falei com o Gastão também. Grande Gastão, Gastãozinho, o VJ Camarada. O VJ Camarada. Eu tenho, cara, eu tenho um vídeo na internet, Chali Brau, sabe o nome do... Como que era o... Cal? Musicals. Musicals? Então, Chali Brau tocando lá no Sesc e eu pintando um quadro ao mesmo tempo. Ah, você foi no Musicals? Fui, eu pintando um quadro. Cara, é legal aquele programa. E o cara, é legal demais. E o molequinho, devia ter uns 19, 20 anos, pintando um quadro, Chali Brau tocando e o Gastão lá, cara. E o quadro tá com ele lá. O Deportes tocou lá no mesmo programa do Mark Ramone, cara. A gente tocou o Gibi Ramones, o Motorhead. Deve ter esse vídeo, né? Vamos procurar. Deve ter o vídeo no internet. Ah, deve ter. Deve ter. Demais. Tem o Júpiter tocando lá. A Musicals era muito legal. Muito bacana. Valeu, gente. Se inscreve, torne-se membro. Valeu. Como é, Jujuba?